Sobre a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão e eu convido a vereadora Priscila para que possa fazer uma leitura do trecho bíblico. Um bom dia a todos. Eu gostaria de ler Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Alguém que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Convido o vereador em exercício, Lucas Quitão, para que possa fazer a leitura da ata. Bom dia, meu presidente. Uma honra dividir esta mesa com V. Exª, que fica muito bem nesta posição, vereador Jair. E um bom dia a todos os nossos pares, os servidores da casa, todos que estão presentes aqui neste dia. Inicio a leitura da ata da 17ª Sessão Ordinária do 3º ano da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9 horas e 16 minutos do dia 19 de março de 2019, no plenário, o vereador Trajano Guimarães teve início a 17ª Sessão de 3º ano da 18ª Legislatura, presidida pelo vereador Gustavo GCM Romário Policarpo, que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador Zander para ler um trecho bíblico e, em seguida, o senhor presidente convidou a 1º secretário em exercício, vereador Anselmo Pereira, para ler a ata de sessão anterior, que não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do regimento interno, sendo assinado pelos vereadores Romário Policar, presidente, Anselmo Pereira, 1º secretário, Jair Diamantino, 2º secretário, em exercício. No expediente foram lidos os seguintes ofícios, 0.219 do prefeito municipal de Goiânia, indicando o senhor Augusto Fernandes de Carvalho para exercer o cargo em comissão, chefe da advocacia setorial junto à agência de regulação. Ofício 278, 2019, gabinete de prefeito, que encaminha o projeto de lei complementar que dispõe sobre a remuneração, a cargo horário, enquadramento e a progressão dos ocupantes de cargo de auditor de tributos da Fazenda Pública Municipal e de Procurador do Município, entre outras providências. Às 9h51, o senhor presidente Romário Policar passou para o pequeno expediente. Usou a tribuna, o vereador Wellington Peixoto apresentaram a matéria dos seguintes vereadores. Anselmo Pereira, requerimentos endereçados a JUSSEG, Comurgo, SMT, AMA, CEINFRA, GOINFRA, Procurador-Geral de Justiça, CMTC e a senhora Helena Vasconcelos, segundo o Encontro Nacional de Artistas NAIFES, no Centro-Oeste. Vereador Felizber Tavares, requerimento endereçado ao presidente da casa, solicitando realização de audiência pública para discutir sobre o aumento de passagem de ônibus no município de Goiânia. Wellington Peixoto, requerimentos encaminhados a CEINFRA. Álvaro Guimarães, Álvaro da Universo, projeto de lei que autoriza a alienação por doação não onerosa de bens de imóveis, compõe um acervo patrimonial dos órgãos e das entidades do Poder Executivo considerados inservíveis para fins de uso de interesse exclusivamente social e das outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre a substituição gradativa das redes aéreas de distribuição de energia elétrica e de baixa tensão, de telefonia, comunicação, dados, fibra, ótica de televisão, cabo e de outros cabeamentos por uso de rede de infraestrutura exclusivamente subterrânea e requerimentos endereçados à SMT. Vereador Tiãozinho Porto, projeto de lei que regulamenta o trânsito, o comércio de ovos no âmbito de Goiânia. Projeto de lei que fica instituído nas escolas do município de Goiânia no programa Conhecer para Prevenir, que oriente alunos funcionários em situações de riscos e requerimentos endereçados à SMT, com o MURG e CEINFRA. Lucas Quitão, requerimentos endereçados à CEINFRA. Emílson Pereira, projeto de resolução que altera o regimento, altera a resolução número 11 de 2012 da Câmara Municipal, transformando a escola do Instituto Legislativo Goianiense. E atribui nome Anderson Salles, projeto de lei que obriga os estabelecimentos de ensino público e privado, da educação básica e de estabelecimentos de recriação infantil e capacitação em noções básicas de primeiros socorros. Parte de seus professores e funcionários e da outra providências. Projeto de lei legislativa concede o título de cidadão goianiense ao ilustre vereador Romário Barbosa Policar, pelos relevantes serviços prestados ao município de Goiânia e requerimentos endereçados à CEPLAN, solicitando informações CEINFRA, Comurg, GCM, Saneago, RMTC. Tatiana Lemos, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de impedir as notificações de autuação, penalidade de multas aos contribuintes por e-mail e SMS da outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre o seguro, garantia de execução de contrato, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras, de fornecimento de bens ou de serviço de valor igual a superior a R$ 5 mil, para estabelecer o limite de cobertura de seguro, garantia em 100% do valor do contrato. Leia Cleve, requerimentos endereçados ao prefeito Iris e ao presidente da casa, solicitando realização de audiência pública para discutir segurança nas escolas. Sabrina Garceis, requerimentos endereçados à Goiinfra, CEINFRA e SMT. Alfredo Bambu, requerimentos endereçados à Comurg e ao presidente da casa, solicitando que seja realizado sessão especial em homenagem aos policiais militares. Jair Diamantino, nosso presidente, requerimentos endereçados à CEINFRA, Comurg e Semas. Divino Rodrigues, requerimentos endereçados à CEINFRA, Comurg e SMT. Dr. Paulo Dair, projeto de lei que acrescenta o parágrafo primeiro incisos no artigo 41 da Lei Complementar 276 de 2015 para garantir a permanência obrigatória de um guarda civil metropolitano, no mínimo, em cada entidade de ensino da rede municipal de educação. Às 10 horas e 2 minutos, o senhor presidente passou para a ordem do dia, projeto de lei 494 de 2015, de autoria do vereador Zander. Dispõe sobre a proibição de uso de veículos de tração animal, exploração animal para tal fim no município de Goiânia. Com o parecer da Comissão do Ambiente, e referido o projeto foi avocado. Segundo a votação, foi aprovado e encaminhado ao núcleo de processo e controle para extração do autógrafo-lei. Às 10h10, foi feita a primeira conferência de quórum no plenário, com 24 vereadores presentes, sendo eles Alfredo Bambu, Álvaro da Universo, Anderson Salles, Anselmo Pereira, Cabo Sena, Clécio Alves, Denício Trindade, Vino Rodrigues, Doutora Cristina, Emílson Pereira, Felisberto Tavares, GCM, Romário Policar, Episídeo Alves, Jair Diamantino, Lucas Quitão, Paulo Magalhães, Priscila TJ, Rogério Cruz, Sabrina Garcia e Sargento Novandir, Tatiana Lemos, Chãozinho Porto, Eliton Peixoto e Xander. Projeto de lei 198-2017, autoria da vereadora Sabrina Garcês, que obriga os estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Goiânia a inserirem placas de atendimento prioritário e símbolo mundial de autismo, com o parecer da comissão CCJ pela aprovação. Relator Anderson Salles, primeira votação, foi aprovada por maioria com o voto contrário do vereador André Azeredo e encaminhada à Comissão Direitos Humanos e Cidadania. Projeto de lei 472-17, de autoria do Cabo Sena, dispõe sobre obrigatoriedade de hipermercados, congêneres disponibilizarem parte de seus carrinhos e compras para atenderem às necessidades de crianças, adolescentes, portadores de deficiência, com o parecer da comissão de direito consumidor. Pela aprovação, o relator-veradora Sabrina Garcês, segunda votação, foi aprovado e encaminhado ao núcleo de processamento para extração do autógrafo-lei. Projeto de lei 141-2018, de autoria do vereador Felizber Tavares, dispõe sobre autorização de veículos utilizados no transporte de turismo de passageiros, ônibus, micro-ônibus e vans. Passam a circular a corredores preferenciais de ônibus de Goiânia, com o parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto foi avocado em primeira votação por maioria, com o voto contrário do vereador André Azeredo, encaminhado à comissão de urbanismo, habitação e ordenamento urbano. Projeto de lei 158-2018, de autoria do vereador Anselmo Pereira, inclui no calendário oficial de eventos o município de Goiânia, do dia de bairro do residencial Itaipu, com o parecer da comissão de cultura, educação e ciência e tecnologia, pela aprovação. Vereador, relator, sargento Novo Andir, segunda votação, aprovado e encaminhado ao núcleo de processamento para extração do autógrafo-lei. Foi aprovado o requerimento de inclusão e inversão do projeto 19218, da Tatiana Lemos, projeto de lei 19218, que dispõe sobre a vedação de aumento da tarifa em transporte coletivo, sem as melhorias correspondentes do âmbito do município de Goiânia e da outras providências. Com o parecer pela aprovação da CCJ, relator Eduardo Prados, primeira votação. Referido projeto, foi aprovado e encaminhado à comissão de habitação, urbanismo e ordenamento urbano. Projeto 217-2018, de autoria do vereador Cabo Sena, dispõe sobre acompanhamento escolar para alunos em tratamento de doenças crônicas, com o parecer da comissão CCJ, pela rejeição. Vereador Tiãozinho Porto, relator, em primeira votação. Foi aprovado pedido de vistas ao próprio autor. Projeto-lei 260-18, de autoria do vereador Zander Fábio, proíbe a instalação de serviços de estacionamento, denominado VIP, nos Shopping Centers, com o parecer de comissão CCJ, pela aprovação. Relator, a vereadora Tatiana Lemos, em primeira votação. Aprovado pedido de vistas ao vereador Tiãozinho, com cópia ao vereador Gustavo Cruvinel. Projeto-decreto legislativo 035-2018, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, institui a frente parlamentar para enfrentamento da violência contra a mulher, com o parecer da comissão de enfrentamento à violência contra a mulher. Parecer, pela aprovação CCJ, relatora vereadora Tatiana Lemos, em primeira votação. Foi aprovado e encaminhado à comissão de legislação participativa. Às 18h46, foi feita a segunda conferência de quórum do plenário, com 25 vereadores. presentes, sendo eles, Alfredo Bambu, Álvaro da Universo, Anderson Salles, Andréia Zeredo, Capo Sena, Carlinho Café, Denício Trindade, Divino Rodrigues, Dr. Paulo Dyer, Dr. Cristina, Felizber Tavares, Romário Policar, Gustavo Cruvinel, Jair Diamantino, Leia, Lucas Quitão, Paulinho Graus, Priscila TJ, Rogério Cruz, Sabrina Garcês, Sargento, Novandir, Tatiana Lemos, Tiãozinho Porto, Elton Peixoto e Zander. Foram aprovados os requerimentos 16, 20, 16, 23, 20, 02, 20, 03, 21, 89, 21, 90, 21, 91, 2019, da vereadora Sabrina Garcês. 19, 99, 2019, Priscila TJ, 23, 00, 19, vereador Cabo Sena, 24, 91, 19, vereadora Álvaro da Universo, 26, 49, 26, 50, 2019, do vereador Divino Rodrigues, 28, 29, da vereadora Leia Clébia, vereadora doutora Cristina solicitou o registro em ata como presença honrosa do ex-vereador Carlos Soares, atual suplente. O vereador Juarez Lopes teve sua ausência justificada através de ofício pela sua assessoria. Os requerimentos 26, 52, que foram aprovados de plano pelo senhor presidente, de acordo com o que determina a linha A do artigo 82 do Regimento Interno, sendo também o requerimento 28, 28, os requerimentos 28, 29, e 22, 8, 3, 2, foram encaminhados e enviados à diretoria legislativa para serem inseridos em pauta. Às 18h47, o senhor presidente em exercício, Jair Diamantino, encerrou a presente sessão e o presidente em exercício convocou outra para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, lavrarei que esta lida e achada conforme será assinada pelos membros da mesa. Lida a ata, senhor presidente. Obrigado, vereador Lucas Quintão. Lida a ata da sessão anterior e não haver pedido de retificação e impugnação, declamamos aprovada. Gostaria que o secretário pudesse ler o expediente que se encontra sobre a mesa. Expediente do dia 20 do 3, mensagem número 015 de 2019 do gabinete do senhor prefeito. Veto parcial ao autógrafo de lei número 4 de 2019, projeto de lei número 535 de 2017, de autoria do nobre vereador Gustavo Cruvinel, que dispõe sobre a inclusão de categorias atletas com deficiência nas corridas de rua e isenção de 50% do pagamento da taxa de inscrição. Obrigado, foi lido o expediente. O momento é destinado à apresentação de matérias. A palavra está com o vereador Exídio Alves. Senhor presidente, o senhor ficou bem aí, viu, senhor presidente? Meu amigo, pior que com um diamante aí, né? Eu gostaria de apresentar alguns requerimentos devidamente formalizados. Muito obrigado. A palavra está com o vereador Pastor Rogério Cruz. Bom dia, senhor presidente do exercício, o vereador Jair Diamantino. Bom dia a todos os nobres pares. Senhor presidente, apenas para comunicar à nossa linda e bela população de Goiânia a respeito da matéria que o Jornal Popular lançou hoje, no que diz respeito a esta casa, é sobre vereadores faltosos. E o primeiro nome que aparece, por coincidência, é o meu. Só que as pessoas esquecem, não tenho nada contra a imprensa, pelo contrário, sou ligado à imprensa, mas a maneira que eles colocam e fazem as colocações deles, da maneira que eles querem, parece que vereador nenhum não trabalha. No caso, eu, principalmente. Então, quero deixar bem claro para a população de Goiânia que os momentos que eu deixei de estar nessa sessão, com faltas justificadas, faltas justificadas, na legislatura passada, até o ano passado, senhor presidente, eu era membro da comissão do Comade, representando esta casa no Comade. Para concluir. O ano passado, ainda o ano passado, eu era membro do Comade, representando esta casa. E uma vez por mês, o Comade reúne-se com os membros das instituições, e eu, claro, representando esta casa, as minhas justificativas estão sempre aí escritas. Então, eu gostaria de dizer para o jornalista do Popular que colocou essa matéria, que ele tenha muito cuidado quando fizer uma apresentação no que diz respeito a vereadores desta casa. Vereador aqui trabalha. Vereador aqui não chega aqui e sai a hora que quer. Vereador trabalha. Vereador vem para cá, tem reuniões da comissão 8 horas da manhã, tem atendimento ao público, tem a sessão ordinária nesta casa. 15 segundos. Temos as sessões ordinárias desta casa e temos o nosso trabalho nos bairros de toda a nossa Goiânia. Então, o jornalista, quando coloca algo no jornal para a pessoa ler, ele tem que identificar o foco do problema e não criar um problema colocando dúvida na cabeça da população. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. E eu concordo plenamente com o senhor. A palavra está com o vereador Andréia Zeredo. Presidente Jair Diamantino, em exercício, bom dia aos demais colegas. Apresentar o requerimento solicitando praça dela pena e uma limpeza urbana lá em razão da altura do mato que hoje já ultrapassa metros e isso tem comprometido a qualidade de vida, a segurança de toda a população. Queria aproveitar a fala do vereador Rogério Cruz e como ex-presidente da casa, vereador Jair, eu entendo que eu tenho que fazer uma defesa não do vereador Rogério, mas de todos os vereadores, todos os parlamentares desta casa. No ano de 2017 e 2018, nós tivemos todas as sessões realizadas nesta casa, todas com votação, com exceção de uma, aprovada por deliberação desse plenário, quando nos reunimos em 2017 para acompanhar uma reunião da CDTC em Aparecida de Goiânia. Todas as outras. Vereador Milton Mercedes está presente constantemente, diariamente nesta casa. Vereador Rogério Cruz é outro. O vereador Oséias Varão, quando não está presente, está no gabinete e nós chamamos aí, eu chamava, complementar, vereador. Tranquilo, presidente. E eu chamava durante as sessões, vereadores que estão no gabinete, que porventura estejam despachando com populares ou autoridades que venham ao plenário para a votação. Então, aqui a produtividade, a qualidade. Nós não podemos medir a eficiência do trabalho prestado pelo vereador pela hora que ele passa sentado nessa cadeira. Nós estamos nos diminuindo quando aceitamos um debate que justifica a nossa competência, a nossa produtividade, apenas pela presença em plenário. A palavra está com o vereador Cabo Sena. Obrigado, senhor presidente. Concordo com as palavras do vereador André Zeredo, engenheiro Número e Grau. Senhor presidente, apresentando um requerimento aqui, que a responsável pela distribuição da energia em Goiás, a Enel, foi considerada pela Agência Nacional de Energia Elétrica a empresa do setor com o pior desempenho do país, pela quinta vez consecutiva, ficando no trigésimo lugar, que vem fazendo uma prestação de serviço a pior que eu já vi. Com a CEL, que já estava ruim. E, como diz o ditado, não, nada que esteja ruim, que não possa piorar. Piorou, e muito. Apresento o requerimento aqui, não só para a Enel, mas também para a Anel, a Anatel, melhor dizendo, telecomunicações, que a internet nossa aqui é muito ruim na nossa capital. Esse requerimento é para que dê uma atenção especial à belíssima capital, Goiânia, a capital do nosso estado. Obrigado, senhor presidente. A palavra está com o vereador Gustavo Cruvinel. Bom dia, bom dia, Jair, vereador Jair. Muito bem posto aí na cadeira de presidente. Eu também queria mostrar a minha indignação dessa reportagem feita pelo Popular. Eu que sou, sempre estive presente nas sessões, e é o que o nosso vereador acaba de falar. Quando a gente não está com trabalho interno, nós estamos representando o Poder Legislativo em outros eventos. Então, eu acho muito injusto, acho que essa pesquisa tem que ser melhor elaborada. Obrigado, presidente. A palavra está... Só um minutinho, Clécio, é porque agora tem o Lucas, o Denilson, depois o senhor, Bambu, Tchãozinho e o Anderson. A palavra está com o Lucas Quitão agora. Senhor presidente, eu também quero me solidarizar com os colegas e em nome do Rogério Cruz, nosso líder maior aqui na casa, eu acho que muitos foram prejudicados, inclusive eu mesmo, senhor presidente, fui colocado com sete faltas e não me lembro, vereador Paulo, de ter faltado nem três, por motivos de saúde, inclusive. E dando andamento, senhor presidente, apresento alguns requerimentos à SMT já protocolados e agradeço e registro a presença do grupo Águia Dourada aqui na casa hoje, todos os participantes e vocês que nos honram com as suas presenças, sejam muito bem-vindos. Obrigado, senhor presidente. A palavra está com o vereador André Azevedo. Presidente, Jair, só um complemento aqui, porque, para defender, eu entendo que nós devemos defender a todos com justiça. Vereadora Priscila TJ, como outros, consta na matéria como ausente. Ela realmente, em algumas sessões, ela não esteve presente, mas ela teve a dignidade, a hombridade de apresentar formalmente um pedido de justificativa e solicitou que fosse descontado do subsídio dela os dias que ela não esteve ausente. Ou seja, as faltas dela, além de justificadas, não custaram nenhum real para o horário, demonstrando a responsabilidade com que todos trabalham nessa casa e honram os votos recebidos. A palavra está com o vereador Denílson Trindade. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pais. Bom dia a todos os presentes, profissionais da imprensa. Senhor presidente, eu gostaria aqui de justificar a ausência do deputado Álvaro da Universo, devido a uma agenda em Brasília com o senador Vanderlan e o deputado Adriano Baldi. É, isso até... Eu ia completar aqui, Rogério, e queria que o vereador Paulo Magalhães estivesse aqui. Eu falei para ele, para você, Paulo, que assinaria, e assinei, e te acompanharia. Mas da forma como essa casa está injustiçada, você me perdoe, não dá para acompanhar, porque todos os vereadores trabalham. Eu queria fazer justiça a todos aqui presentes. Então, eu acho que é uma forma justa, porque é injusto, por exemplo, agora mesmo eu tenho audiência com o prefeito que tem duas semanas com o pessoal, com um grupo de fora. Vou lá, eu vou considerar como falso, como falta? Então, eu acho que não dá. A gente não pode ficar abaixando em função da mídia, em função que ela não acompanha. Tem que acompanhar melhor a Assembleia lá, que muitas das vezes nem sessão tem. Para concluir, vereador. Viu, vereador Paulo? Você me perdoe, mas da forma como a imprensa coloca essa casa, é injusta. você tem que colocar a realidade da Assembleia lá, que lá é principalmente período de campanha que nem sessão tem. Aqui, essas casas, eu não tenho lembrança, o período agora e recentemente da legislatura passada, de não ter sessão em função de coro. A maioria, acho que 99,9% tem coro nessa casa e vota projetos, vota requerimentos. Você me perdoe, mas da forma como a imprensa quis tratar esses vereadores que trabalham permanentemente, e o trabalho, está bem claro que o trabalho não se resume em plenário, resume de domingo a domingo quando nós somos chamados. Você me perdoe. A palavra está com o vereador Alfredo Bambu. É, senhor presidente, calma, calma. Eu gostaria de, primeiro, dizer, vossa excelência, que eu acho que em tudo tem que ter regra. Eu quero dizer, professor, eu posso pegar aí a minha permanência nessa Câmara, que raramente eu vou ter uma falta. Nunca faltei. e sou contra esse projeto impositivo aos vereadores. Eu acho que tem que ser regra. Se tem regra em uma casa, é regra para todo mundo. Se não tem regra, primeiro, eu autorizo, inclusive, eu autorizo, eu estou no quinto mandato, eu, vereador Anselmo Pereira, eu não aceito isso. Autorizo a descontar no meu contra-cheque os dias que eu faltar aqui, que eu faltar. Mas isso aí, exatamente o que está acontecendo com os colegas hoje aí. É um absurdo. Eu sou a favor desse projeto, desde que seja a regra para a Câmara Municipal, toda a Câmara Municipal. Do contrário, nós vamos, estamos discutindo aqui a apresentação de uma emenda para que possa realmente estender para toda a Câmara Municipal. A palavra está com o vereador de Chãozinho Porto. Mas antes, eu gostaria de explicar, gente, que nós anotamos o nome aqui dos vereadores conforme foi solicitando. Certo? Porque, às vezes, a pessoa pede por último e quer falar primeiro. É impossível. Espera um pouquinho, vereador. Tenha um pouquinho de paciência. A palavra está com o vereador Paulo Magalhães porque ele foi citado. Um minuto. eu quero dizer para o ex-presidente dessa casa, o ex-presidente dessa casa, que há 10, 15 dias atrás, ele faltou uns 10 ou 15 dias sem justificativa. Agora, se ele pediu para descontar, eu quero parabenizá-lo. Quero parabenizá-lo. Agora, quero dizer que não fui eu que falei para a imprensa. O portal da transparência, o portal da transparência é que está mostrando. Quem falta não sou eu. Agora, quem é contra, quem é contra o velho Paulo Magalhães é porque eu trabalho muito. E Vossa Excelência vai levantar a bunda da sua cadeira e ir na periferia para não mandar seus assessores fotografar a obra que nós estamos custando a levar até aquela população. Então, pode ter certeza, estou levantando a vida de Vossa Excelência. E Vossa Excelência vai me conhecer como homem de bem. Até então, eu tinha vossa Excelência como homem de princípio, de uma criação, porque conheço a sua mãe. Mas Vossa Excelência está mostrando que não tem controle emocional. O que Vossa Excelência fez comigo naquele dia que trouxeram a mulher aqui, ninguém faz... Para concluir, vereador, nós estamos no período de apresentação de matéria, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode, claro. Vossa Excelência não desrespeitou eu não, desrespeitou todos os 34 vereadores. Vossa Excelência teve uma criação que eu conheço, a sua mãe foi deputada, uma mulher rígida. Então, Vossa Excelência jamais poderia agir. Eu sempre tive Vossa Excelência no alto conceito de uma pessoa do bem. Controlado, homem de bem. Mas Vossa Excelência está desquilibrado em cima de mim quanto na sua derrota, na sua não reeleição. Não fui eu que várias vezes falei com o seu assessor para reunir com o vereador para que nós pudéssemos mudar o comportamento daqui nessa casa. Vossa Excelência nunca me ouviu. Então, me tenha como amigo, não como inimigo. A palavra está com o vereador André Azerido. Na verdade, ele nem foi citado em si, mas da maneira que foi dirigido. Vou abrir uma concessão aí. Vereador Jair, grato pela gentileza. Eu fui mencionado aqui pelo vereador que usou da palavra e ele é o Zer e Vezer em deturpar as situações. Ele usa de truculência, ameaça, palavras que vêm a coagir as pessoas nesse plenário. Já foi acusado na justiça por agressão ao vereador. Já empurrou a vereadora nesse plenário. Já bateu e deu murro em outro vereador. Comigo não, vereador. Comigo é no diálogo e na ideia. Eu, meus assessores trabalham. Eles não vão para bairro para agredir professora, não. Pelas costas, não. Eles trabalham. Eles trabalham e geram resultado para esta casa. Não estou agredindo Vossa Excelência e nunca desmereci esse plenário. Agora o que a gente precisa é ter seriedade e discutir os temas importantes e não ficar com politiquícia eleitoreira. A palavra está com o vereador Tiãozinho Porto logo em seguida. Vereador Anderson Salles, Priscila TJ, Carlin Café, Joarim Jó. Apresentação de matérias, por favor. Obrigado, presidente. Jair. Presidente, e quero falar aqui, não é uma apresentação de matéria, mas é uma coisa muito importante para toda população goianiense, vereador Anselmo. E eu quero ressaltar aqui, a Vossa Excelência tem um conhecimento, o decreto 940 do prefeito Iris Rezende, na qual, eu acho que isso aqui é muito importante para os vereadores, vereador Juarez, os vereadores, que atenção aqui dos vereadores, eu acho muito importante que esse decreto que eu vou ler agora, vereador Jair, presidente, o prefeito no decreto aqui 940 acaba de retornar o programa estágio no Paço Municipal, vereador Anselmo esteve comigo lá, então, vereador Lucas, então, assim, aproximadamente 400 vagas, vereador Zander, o prefeito assinou o decreto ontem, está aqui comigo, eu passo aos demais vereadores aqui no gabinete, retornando para concluir, vereador. Obrigado, presidente, o processo do decreto aqui mostra para vocês retornando todos os estágios daquelas pessoas que trabalham que realmente precisam daquela ajuda, então, quero aqui parabenizar o prefeito Iris Rezende, parabenizar o secretário de Finanças pela atitude em mostrar que é importante e ouvir os vereadores aqui para que pudesse retornar o programa estágio vereador Anselmo que é de extrema importância para toda a população, principalmente o jovem que ali busca uma ajuda financeira. Obrigado, presidente. Questão de ordem ao vereador Cabo Selo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é só para agradecer a presença aqui do pastor Euronildo, por gentileza, pastor, fique de pé o Dino para que os vereadores possam conhecê-lo. O pastor Euronildo é o departamental aqui de todo o estado de Goiás e o Dino Regional do clube de desbravadores da Igreja Adventista no sétimo dia e em nome deles eu agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos aprovar um projeto de grande valia para a nossa igreja. Muito obrigado. Bom dia. Fique à vontade. A palavra está com o vereador Anderson Salles. Bom dia, senhor presidente Aide Mantirno, bom dia, novos pares dessa casa. Senhor vereador, Jair de Mantirno, eu estou apresentando vários requerimentos devidamente formalizados aqui, dentre eles, vários sons de tapa buracos nessa cidade e eu já quero parabenizar aqui a atuação rápida e energética desse secretário do Zanã que tem colocado prioridades nos atendimentos dos vereadores, não tem feito separações dos pedidos que são feitos nessa casa a nenhum vereador. Ao mesmo tempo, eu quero colocar o pedido de tempo da liderança do meu partido para o Anderson Salles no tempo de liderança por uns cinco minutos para poder falar de uma matéria aqui que está no popular que acho que é muito preocupante e salutar. Dizer que eu não tenho nenhum problema nenhum de ponto meu método ter ou não ter. Na minha vida eu sempre cumpri com muita seriedade os meus compromissos e sempre honrei e vou honrar aqui seja onde quer que for o que eu aprendi que homem tem que ser homem tem que ter lado e cumprir os seus compromissos. Obrigado, senhor presidente. A palavra está com a vereadora Priscila TJ para a apresentação de matéria. Bom dia, presidente. Eu quero apresentar um projeto de lei que inclusive foi mencionado na sessão solene do dia da comenda Consuelo Nasser que é para retirar a cota para o concurso público da Guarda Municipal Metropolitana equiparando gêneros homem e mulher para o mesmo concurso. Gostaria de solicitar o tempo da liderança do meu partido para usar a tribuna para falar sobre a importância histórica desse projeto para as mulheres da nossa cidade inclusive também para como referência para o Brasil. Quero agradecer as palavras dos vereadores Andrei e dos outros vereadores que principalmente por ele ter sido presidente e dizer que estou muito triste hoje com essa matéria no jornal mas que eu tenho reconhecimento dos meus colegas e da sociedade da minha participação dentro desse plenário não apenas fora dele a primeira pessoa que me ligou foi o vereador Anselmo que senta ao meu lado que conhece a minha atuação e a única vez que eu faltei por motivos pessoais já vou para concluir a única vez que eu faltei por motivos pessoais em 2018 eu tenho meu contra-cheque para provar que eu solicitei que fosse devolvido para a Câmara que eu não recebesse aquele dinheiro eu vim trabalhar doente eu vim trabalhar com um filho doente eu vim trabalhar na eleição do meu marido eu não faltei nenhuma vez na campanha e sim fui a Brasília fui em reuniões trouxe o Instituto Diabético para Goiânia participei de muitos debates mas sempre justificando a minha atuação nunca estive ausente por motivos de não trabalhar a palavra está com o vereador Carlin Café obrigado seu presidente primeiro eu quero parabenizar em nome do vereador exílio eu quero parabenizar hoje é o dia municipal do gari você representa tão bem aquela empresa vereador exílio então a todos os garis aqui o meu abraço e meu respeito senhor presidente eu acho eu fico muito triste senhor presidente vereador foi presidente dessa casa vereador Clécio eu praticamente 30 anos observando a vida dos vereadores trabalha sábado trabalha domingo deveria levar esse ponto biométrico para os bairros também sábado e domingo vereador por exemplo a maioria aqui que eu conheço começa atendendo muitas vezes nos seus bairros 6 horas da manhã eu acho injusto o que estão fazendo com os nossos colegas e com todos nós eu acho que isso não é verdade nós estamos produzindo procurando melhorar a cada dia para representar a nossa sociedade conheça a maioria dos vereadores inclusive vereador Andrei quero aqui dizer além da presidência que se acumulou quantas vezes tive para concluir vereador vários bairros vereador Anselmo tantos outros aqui que atendem nos seus bairros uma injustiça que estão fazendo colocando a sociedade contra esses parlamentares a palavra está com o vereador Juarez Lopes alô senhor presidente eu queria que os vereadores tiveram a ser atentos no que eu vou dizer e dizer para todos a que ponto chegamos a que ponto chegamos dizer para todos os vereadores que foram citados na reportagem que eu acho que o popular não tem a má intenção ele pega o dado o repórter não tem a compreensão política faz a matéria quero dizer para todos que foram citados aqui às vezes de uma forma deselegante especialmente para o vereador André Zeredo que foi um prazer meu vereador ser secretário na mesa que você dirigiu equilíbrio é coisa que passa por você a Priscila o Rogério e todos os outros não se sintam ofendidos por isso eu acho que o repórter e o popular não tem essa intenção agora a que ponto chegamos porque eu trabalho muito quem me conhece sabe disso muito e eu não dou conta de ficar nessa sessão aqui todo dia eu não dou conta de chegar aqui oito horas da manhã um cara subir nessa tribuna aqui e falar abobrinho o outro falar não sei o que quinta-feira tem negócio aqui de dos bairros vim falar aqui e projeto na minha mesa e matéria para concluir para concluir melhor seu presidente por gentileza um minuto tá bom e o plano diretor ocorrendo na cidade o código de postura ocorrendo na câmara e nós temos que estudar temos que levantar discutir ter atenção acompanhando e querer me comparar e eu acho que não tem nenhuma nenhuma ausência justificada e eu tenho que me preocupar de estar sentado aqui no plenário enquanto não tem uma votação alguma coisa que eu entendo que é de extrema importância devo vir é minha função mas se não é possível gente a que ponto estamos chegando nós estamos nos degladiando por coisas sem sentido uma coisa absurda então temos que ter cuidado com o que estamos fazendo porque tem vereador agredindo o outro aqui por uma situação desrespeitosa eu sei que quem não estava aqui igual o próprio vereador que tem audiência com o prefeito daqui a pouco o prefeito só pode atender hoje não pode amanhã ele não vai lá ontem eu tive uma audiência do ministério público tive que reunir com meus advogados para discutir para ir numa reunião no ministério público com a doutora Zama Lua aí eu não pude vir para concluir vereador porque já está no horário de entrar na pauta do dia então para concluir seu presidente nós estamos nos aproximando do ano eleitoral temos que ter cuidado ficamos fazendo debate discurso matéria projeto com a intenção de sair na mídia e a mídia não tem essa percepção não porque a mídia vai naquilo que ela é chamada mas não se esqueçam a lama que pega nenhum pega nem todos tenham cuidado com o que está fazendo obrigado seu presidente questão de ordem é questão de ordem ao vereador anselmo pereiro seu presidente eu invoco a vossa excelência o regimento interno da casa para que possamos entrar na pauta da ordem do dia em seguida voltarmos aos debates rotineiros a vontade eu peço o senhor que o senhor possa fazer a leitura do primeiro projeto projeto de lei vereador Hélio Peixoto presente não prefeito municipal prefeito municipal de Goiânia 191 fica denominado condomínio Ulisses Guimarães as identificações do empreendimento localizado no residencial Jardim do Cerrado 10 nesta capital prefeito municipal comissão de justiça e redação vereadora Cristina doutora Cristina pela aprovação em discussão enquanto isto a palavra está com o vereador Rogério Cruz questão de ordem senhor presidente quero cinco minutos do meu partido convido a vereadora Priscila TJ para fazer o uso da palavra do tempo de liderança por cinco minutos sem direito a parte questão de ordem senhor presidente questão de ordem enquanto isso questão de ordem ao vereador Anselmo Pereira parece que havia dois ainda para apresentação de matérias mas eu quero apresentar a matéria excelência antes da vereadora me permitir minuto excelência eu estou apresentando dois projetos de lei e vários requerimentos e agora mais um para a secretária de educação do estado solicitando providências urgente em relação ao colégio Benedito Lucimar Esquete da Silva se no meu governo passado não deu conta de concluir possa ser que agora no governo atual do Caiado nós possamos concluir uma escola que está parada há oito anos inclusive fazendo a moção de que fiz uma representação ao Ministério Público para saber porque que esse colégio permanece oito anos 20% sem concluir e não é concluso trazendo um prejuízo enorme à população de toda aquela região oeste de Goiânia a palavra está com a vereadora Priscila TJ um bom dia a todos na sessão solene da comenda Consuelo Nasser eu apresentei a discussão desse projeto de lei desde o meu início no mandato em 2017 esse projeto já estava em estudo no meu gabinete para as discussões jurídicas e políticas da sua implicância ele altera o plano de carreira e vencimento da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e da outras providências eu considero com todas juntas com todas as mulheres dessa casa esse projeto vereadora Tatiana uma mudança para a conquista da mulher por igualdade e harmonia todos os concurseiros que estão hoje aí dentro dos cursinhos sabem que os concursos para a carreira militar e de Guarda Civil ela estabelece um quantitativo de somente 10% de vagas para mulheres e nós sabemos hoje que a mulher pode ser o que ela quiser o teste para a carreira militar ela inclui a primeira fase uma fase que mede o estudo o esforço a carreira o intelecto a mulher pode competir com o homem e depois o teste físico o famoso TAF onde as exigências são iguais para os gêneros tanto para os homens quanto para as mulheres a mulher também pode disputar com questão de igualdade esse teste de aptidão física esse projeto de lei eu quero contar com o apoio colher a assinatura de todos os vereadores dessa casa começa porque pela Guarda Civil Metropolitana a retirada de cota para concurso público e coloca em questão de igualdade quando a mulher for prestar o concurso e tiver o sonho de ingressar no militarismo ela está concorrendo de igual para igual com os seus companheiros disputando uma igualdade dentro dos gêneros eu tenho muito carinho para esse projeto e tenho certeza ele tem uma justificativa que consta o apoio em vários concursos do Ministério Público e em outras instâncias dos poderes judiciários eu tenho certeza que esse projeto trará grande mudança para a Goiânia e quero também usar apenas uma porcentagem desse tempo para falar com a sociedade ontem eu estive em um evento muito bonito presidido pelo TCM para falar sobre mulheres na carreira na parte da manhã compareci na Câmara participei de parte da votação e fui lá comparecer no evento e um doutora Cristina dos pontos que eu abordei porque que eu faço política e do sonho que eu carrego no meu coração é de incentivar também a todos mas as mulheres a conciliarem a sua carreira hoje numa matéria completamente manipulada e tendenciosa o jornal popular me colocou com um número de faltas justificadas apesar de eu não ter nenhuma ausência no ano de 2018 me colocou com um número que não é verdadeiro a única vez que eu faltei a essa casa por motivos pessoais eu solicitei que descontasse do meu salário e tenho como provar eu tenho contra-cheque para provar isso as outras vezes eu estava em Brasília buscando verba para o Instituto Diabético eu estava em reunião em outros órgãos como agora nós temos na CDTC nós temos em outras sindicâncias trabalhando matérias para essa casa eu trabalho desde os 15 anos de idade eu trabalhei aqui doente eu trabalhei aqui com um filho doente eu trabalhei conciliando com a história de vida do meu marido porque é assim que a mulher faz eu não quero ser para as mulheres uma desculpa de que mulher não dá conta de trabalhar não mulher dá conta de cumprir a sua profissão de conciliar eu deixei meu filho com o apendicite com um buraco desse tamanho na barriga e vim trabalhar eu estava desatestado presidente mas eu vim trabalhar eu vim trabalhar porque eu tenho auxiliares que podem me ajudar porque eu tenho minha mãe porque eu posso conciliar meu marido disputou uma eleição e eu vim trabalhar e vou apoiar ele quando precisar e vou ser mãe e vou ser vereadora também porque eu trabalho aqui depois do almoço eu fico sem almoçar ninguém no jornal mencionou as horas que eu não almoço ninguém mencionou que eu trabalho no sábado ninguém mencionou que eu trabalho no domingo ninguém mencionou que eu viajo e não peço diária mesmo que tem direito mesmo que estão lá no regimento interno que eu posso pedir ninguém mencionou as gasolinas que eu devolvo que eu não utilizo o café que eu compro a internet que sou eu que pago ninguém mencionou não porque ninguém quer falar da sua ética não quer apontar eu vou justificar vou muitas vezes eu vereador Anselmo obrigada por o senhor ter me ligado de manhã porque o senhor senta do meu lado e o senhor sabe que eu estou aqui o senhor sabe que eu registro minha presença cedo e vou embora tarde porque eu adoro o legislativo mas eu adoro esse plenário eu adoro discutir os projetos ninguém mencionou que eu trabalhei dois anos na CCJ mas pra mim se tem uma coisa que tem bastado na minha vida é a minha consciência é saber eu estou muito satisfeita feliz e de cabeça erguida esse jornal pra mim é um troféu acho que eu vou mandar imprimir vereadora eu vou na verdade o seguinte que o tempo de liderança não pode ser crescido mas vou dar pra senhora 30 segundos por uma questão de ordem obrigada presidente eu quero só me despedir agradecer a sua liderdade e dizer que pra muitos pode ser um dedo apontado pra mim é um troféu é um troféu possibilidade de poder desenvolver muitas funções e ser bem sucedido em todas elas presidente fui citado pela vereadora a palavra está com o vereador Anselmo Pereira porque ele foi citado pela vereadora vereadora Tatiana vereadora Priscila TJ eu acompanho a vida de cada vereador desta casa devo ser o mais antigo no parlamento todos trabalham na minha gestão havia chamamento três vezes por dia e nunca deixou de ter uma sessão precisamos tomar muito cuidado estamos vivendo a época quase próxima da inquisição em relação a políticos e de que surge toda hora os famosos justiceiros não é o caso do vereador que apresentou a matéria é o caso geral e eu abono perfeitamente as palavras da vereadora Priscila TJ acompanhe seu trabalho e vejo dioturnamente as suas matérias prosperarem nesta casa e são todas benéficas para a cidade de Goiânia precisamos tomar muito cuidado com os justiceiros e com a proximidade da inquisição política todas as matérias positivas dessa casa dificilmente saem raramente ninguém falou quando se cortou 45 dias de férias não dei uma entrevista com o presidente ninguém me procurou se eu tivesse aumentado férias teria sido um escândalo nacional como cancelamos 45 dias ninguém me questionou ninguém procurou e nem sequer enalteceu o trabalho ninguém falou nessa casa quando se cortou o voto secreto no Brasil foi a primeira nessa casa ninguém falou nada também então vocês já entenderam perfeitamente a palavra está com o vereador Isidio Alves por tempo de liderança por 5 minutos sem direito à parte enquanto ele se dirige à tribuna eu vou passar a palavra à vereadora Tatiana Lemos por questão de ordem senhor presidente eu não poderia deixar de comentar a fala da vereadora Priscila nós vivemos em tempos que se faz a criminalização da política é o contrário do que deveria ser a pessoa quando está na vida pública na vida política ela é uma pessoa que ela quer ajudar também ao próximo ela presta um serviço à comunidade vereadora Priscila aqui todos somos testemunhas do maravilhoso trabalho que ela faz uma vereadora competente que apresenta excelentes projetos uma pessoa de posição muito firme categórica e que realmente não faz jus a uma matéria como essa então nós devemos primeiro começar a pensar a quem interessa a criminalização da política isso é muito grave para a democracia no nosso país obrigada eu gostaria que o vereador Zidio permitisse eu só passar para uma questão de ordem ao Felizberto Tavares palavra está com o vereador Felizberto Tavares obrigado seu presidente só para justificar o meu pequeno atraso eu estava participando do lançamento do projeto TEIA entre que está fazendo SESC SENAC e prefeitura de Goiânia vai trazer um significativo muito grande de colaboração principalmente para pessoa carente então eu quero justificar estava lá representando a câmara e é um projeto extremamente maravilhoso que depois eu passo a apresentar a essa mesa diretor e aos demais pares muito obrigado está justificado e a palavra está com o vereador Isidio Alves por 5 minutos sem direito à parte seu presidente senhores vereadores público aqui presente a imprensa olha hoje eu fico feliz e triste ao mesmo tempo hoje é comemorado o dia do gari infelizmente hoje ele não teve a folga espero que amanhã o presidente de comum como uma pessoa de bom senso possa liberar os gari para comemorar o seu dia é o dia do gari aquele que faz aquilo que ninguém quer fazer é o que joga para fora é o que joga o lixo e muitas vezes é taxado hoje um gari ganha mil cento e nove reais por mês é um salário de um trabalhador de limpeza urbana mil cento e nove reais ele tem alimentação ele tem um vale de transporte como todos os outros trabalhadores ele tem um quinquente por tempo de serviço mas eu procuraria qualquer um vamos valorizar o trabalhador o gari de Goiânia gente vamos é aquele que a gente as pessoas jogam a coisa na rua tem que varrer é aquele que joga o lixo que põe aquilo que não quer na rua ele tem que pegar e muitas vezes se não pegar penalizado penalizado é aquele que tem um calo na mão se eu quero conhecer um gari eu queria procurar para outras pessoas que muitas vezes falam que conhece um gari pelo uniforme e não é você conhece um gari é pelo calo que ele tem na mão de trabalhar numa vassoura numa enxada na foice pega lixo esse sim esse é o trabalhador no município de Goiânia e nós vamos brigar nós vamos tentar valorizar cada vez mais e vou chamar essa casa nos ajude nos ajude ajudar o trabalhador da comurg o gari que hoje é seu dia eu espero que amanhã ou depois de amanhã que possa dar seu dia aonde que ele pode ter o descanso aonde que ele pode ter o descanso viu caro Sena que a gente possa ter cada dia eles possam realmente ter o descanso aquilo que merece porque o gari trabalha de domingo a domingo gente hora que precisa de alguém que ninguém quer fazer está o gari ali para trabalhar hora que precisa meia noite uma hora está o trabalhador ali aquele que ganha mil cento e nove reais nós temos que valorizar essa categoria nós temos que valorizar esses companheiros só espero que Deus ajude quem trabalha e quem madruga e vai ter que ajudar eles porque eles madrugam eles trabalham eles são honestos e vai todos os dias meu muito obrigado em questão de ordem ao vereador Juarez a doutora Cristina que ela já tinha pedido antes depois Juarez Lopes enquanto isso eu convido o vereador Paulo Magalhães para fazer uso da tribuna por cinco minutos sem direito à parte mas enquanto isso vereador a gente vai dar a questão de ordem para alguns vereadores presidente em exercício vereador Jair Diamantino presidente Anselmo eterno presidente dessa casa todos os vereadores vereadoras eu quero registrar como presença honrosa a presença da professora Kelly Magila que esteve aqui conosco em comemoração ao dia da mulher também as professoras Kelly Mabel Euripa Dagmar e Erika Reis e todas as professoras que estão aqui do CIMEI Centro Municipal de Educação Infantil do Buena Vista a presidente do CONEM a senhora Ana Rita a presidente do SEVAM Doli Soares que nessa manhã se fazem presente para manifestar apoio à causa da professora Magila então constar como presença honrosa e peço já o apoio de toda a bancada feminina para a causa da professora a palavra está com o vereador Juarez Lopes questão de ordem realmente reforçar o que o vereador Exílio acabou de comentar porque não tem nada que trabalhe mais do que o Gari Exílio e você é uma pessoa especial que é um servidor da Comurgo um Gari que se tornou vereador e tem honrado aquela empresa e honrado esses servidores municipais deixar o meu abraço a todos a gente tem inúmeros amigos lá que esse dia seja um dia de reflexão mas que também seja um dia de reflexão para que a gente possa estar aprovando leis e condições para que os Gari possam prestar um serviço com mais respeito e com muita dignidade para a nossa cidade que é o mínimo que essa casa pode oferecer para eles juntamente com a professora de Goiânia também fazer uma saudação ao pessoal do Buenavista aqui local que a gente tem um trabalho local que a gente tem um segmento de eleitores de pessoas da região sudoeste está aqui a Ana Rita a Dolen são amigas nossas antigas né Dolen e a Ana Rita também dizer para vocês que vocês representam muito bem esse trabalho essa defesa do direito da mulher nós conhecemos vocês há mais de 10, 15 anos e pode contar com o nosso A palavra está com o vereador Denício Trindade Senhor presidente é só justificar como eu já havia antecipado na outra fala minha da minha ausência agora às 10h30 tenho audiência com o senhor prefeito e também gostaria que inclusive os profissionais da imprensa pedir a todos os vereadores que participem amanhã às 14h aqui nessa casa para nós discutirmos com relação a privatização do eixo Anhanguera aquilo que é melhor para todos os trabalhadores que utilizam daquele eixo tendo em vista que é o principal eixo de maior movimentação na América Latina caiu agora em função do sucateamento daquele sistema mas acho que é importante a participação de todos os vereadores da imprensa inclusive o presidente da Metrobus Paulo Reis e outros que foram convidados já confirmaram sua presença a palavra está com o vereador Paulo Magalhães por 5 minutos tempo de liderança sem direito à parte bom dia seu presidente senhores vereadores população que se encontra aqui nessa casa nossos amigos escoteiros que para nós é uma satisfação recebê-los aqui e também a imprensa escrita a falar de televisão o que eu vou mostrar aqui eu vou deixar todo mundo realmente arrepiado de protesto contra o descaso e contra a falta de humanidade contra a pessoa idosa por favor na tela para mim isso não é escoteiros desculpa desbravadores porque no meu tempo eram escoteiros desculpa mas eu tenho só 72 anos me perdoe olha bem isso aí é a casa de acolhida das pessoas de rua esse é um banheiro a porta é uma antiga cama de ferro aí a lavanderia esses são cidadãos que dormem numa cama de 2030 para trás casa da acolhida doutora Cristina presta atenção nessas fotos isso é repugnante isso aí é a enfermaria para cuidar dos feridos esse aqui é a sala para assistir os vídeos que passam na televisão assistir uma novela um jogo são as poltronas maravilhosas que a SEMAS oferece aquelas pessoas vítimas da sociedade aí está presente a delegada da delegacia para cuidar do idoso a nossa amiga Ana Lívia e também a defensoria pública na pessoa da Fernanda Rocha e também um representante da comissão do idoso que estiveram presentes e também a imprensa isso parece mais com o presídio lá do SEPAEGO do que uma casa do que uma casa de acolhida do que uma casa de acolhida sinceramente é repugnante é repugnante essa lavanderia do pessoal lavar roupa só tem uma torneira funcionando para 120 pessoas que lá vivem vidros quebrados tá bom eu vou agora convocar a consciência daqueles que preservam a vida quero agradecer membros da comissão que compareceu meu amigo Bocão o meu amigo Diamantino que também compareceram o Emílson não pôde porque tinha um outro compromisso o Roger também tinha outro compromisso mas nós vamos fazer agora a Blitz de 15 em 15 dias vamos visitar hospitais postos de saúde associação dos idosos e casa de acolhida para mostrar a sociedade que falta respeito com a pessoa idosa que ajudar a construir essa cidade esse município esse estado e esse país e que não tem respeito portanto eu quero aqui deixar o meu repúdio e dizer vou pedir hoje através do Ministério Público a interjeção daquela casa através do bombeiro e através da vigilância sanitária é falta de respeito àqueles que não tiveram uma família que soubesse respeitar a velhice portanto eu quero agradecer e aproveitando a oportunidade que se encontra presente a diretora do CMEI lá do Buenas Vista eu quero comunicar a ela que nós ficamos sabendo às 14 horas e às 15 horas e 9 minutos nós pedimos a desoneração do funcionário e no mesmo dia saiu a portaria assinada pelo Policarto primeiro secretário e o segundo secretário portanto eu quero pedir minhas desculpas não sou homem como diz o ex-presidente dessa casa que manda assessor meu espancar a pessoa não tanto é que eu tomei as devidas providências e quero pedir desculpas a ela e todas as mulheres sou contra a violência a mulher portanto eu quero pedir desculpas e deixar bem claro não concordo e fiz a minha parte agora cabe a justiça dar o final na história muito obrigado tenho dito um bom dia a todos foi citado o vereador Jair do idoso pessoal da defensoria pública e outras autoridades lá na casa da acolhida ontem igual o vereador mostrou realmente ser humano nenhum merece passar o que aquele pessoal está passando aí as vezes eu percebo a situação que se encontra em alguns cemitérios de Goiânia que se não tem respeito dignidade com a pessoa que está viva vai ter as vezes com as pessoas que já morreram ontem eu me senti na verdade um lixo em ser considerado vereador da nossa capital e as vezes não conseguir fazer nada para aquela população que está vivendo ali realmente eu acho que todos os vereadores poderiam na próxima vez ir todos lá para vocês verem a situação que se encontra aquele cortiço para concluir senhor presidente pode concluir vereador aquele cortiço conhecido como casa da acolhida de Goiânia é uma falta de respeito com o ser humano na verdade é uma salada de problemas que existe ali ali as vezes a pessoa se sente muito mais mal do que bem estar naquele ambiente eu acho que realmente os vereadores todos deveriam olhar por essa causa porque Goiânia não tem social infelizmente e olha que eu conversando com o pessoal que trabalha lá eles falaram que ontem ainda estava melhor porque os dias anteriores ainda estava muito mais ruim agora imagina se nós vimos aquela situação imagina anteriormente então na verdade nós temos que tentar fazer alguma coisa o vereador Anderson Salles senhor presidente muito obrigado e muito bom dia a vossa excelência o vereador Jair Diamantino fala com muita propriedade não é falar só aqui da boca para fora o vereador Anselmo falar do que estava vendo sentindo naquele local a gente sabe que o idoso ele deve ser respeitado dos seus direitos tem um lugar apropriado para que ele possa ali ser tratado com dignidade eu vou deixar aqui finalizar viu vereador Jair Diamantino as suas falas das suas as minhas porque nós vimos ontem em loco o que o idoso passa e o que a situação de rua está passando ame respeite e admire os idosos pois se você tiver a sorte mas muita sorte mesmo vereadora Cristina um dia poderá ser um idoso então que nós possamos aqui verificar como Goiânia está tratando os idosos que contribuíram para o crescimento dessa cidade desse estado e para o Brasil que hoje paga com a vida perdendo tudo vereador Clécio você foi muito feliz em falar ali hoje na comissão de habitação perdendo tudo o cidadão conhece perdendo inclusive a vida doutora Cristina eu quero também me solidarizar com essa situação crítica absurda não é um lugar para nem um ser humano trafegar quanto mais para ser acolhido nós não temos um serviço de saúde respeitoso nós não temos uma educação respeitosa que dirá acolhimento e assistência social então é papel dessa casa manter a fiscalização e a cobrança por melhores serviços o projeto está em discussão o projeto está em votação vai discutir o projeto vereadora doutora Cristina para discutir a matéria vereadora doutora Cristina bom dia mais uma vez como relatora desse projeto eu não poderia em momento nenhum deixar de discuti-lo um projeto que é de suma importância para o nosso município que trata do descarte irregular de lixo estabelecer a cobrança de multa para pessoas que fazem o descarte irregular é absurdo o que nós estamos vivendo na nossa cidade hoje de encontrar sofá descartado na ilha cadeira descartada nas esquinas uma questão de ordem doutora Cristina nós estamos discutindo o segundo ah mas tinha lido o primeiro né porque foram tantos tempos de liderança é porque por isso que eu fiz a pergunta acho que a senhora pode devagar também por esse também sem nenhum problema é o do prefeito municipal de Goiânia que dá o nome de Ulisses Guimarães ao residencial Jardim do Cerrado grande grande democrata né que esse país infelizmente perdeu um dos líderes do processo das diretas já e aqui como foram abertas várias falas para o tempo de liderança eu acabei aí perdendo a discussão do primeiro projeto que é o de descarte de lixo mas eu subo a essa tribuna para defender o descarte adequado do lixo e que haja fiscalização que haja de fato concurso público vereador Anselmo está passado da hora nós não temos número de fiscais suficientes para realizar o trabalho que é necessário em Goiânia então eu venho defender esse projeto defender o meio ambiente defender a vida e a vida em plenitude e nessa manhã com tantas manifestações em relação a matéria publicada no jornal O Popular eu acredito que aqui só tem pessoas maduras adultas pessoas que foram eleitas elevadas elevadas a esse cargo e sabem exatamente o que fazer do seu mandato como dizia Caetano Veloso cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é eu concordo com as manifestações mas a nossa a minha consciência é é que me importa e eu sei exatamente o que eu estou fazendo nessa casa e eu tenho certeza que cada vereadora e vereador nessa casa também sabe para onde está conduzindo o seu mandato e o seu trabalho essa casa dá exemplo nós temos sessões regulares nós temos voto aberto nós temos tribuna livre uma casa democrática uma casa que preza sim pelo exercício da democracia e só pode ser feito isso porque nós temos uma participação efetiva e que garante efetivamente que as sessões plenárias aconteçam comissões extras comissões permanentes o trabalho é volumoso e fica o convite eu sempre deixo esse convite vereadora Anselmo quem quiser me acompanhar não precisa marcar com antecedência só me ligar e falar hoje eu quero acompanhar seu trabalho eu mando buscar onde for e eu faço questão de dividir minha agenda com qualquer pessoa que tiver esse desejo obrigado uma parte vereadora Anselmo doutora Cristina eu fiz questão de aparteá-la pelo uso da razão das palavras de vossa excelência matérias como essa de hoje nós sabemos porque que elas existem estamos vivendo no limiar da inquisição política mas essa casa como bem disse vossa excelência acabou de eleger cinco parlamentares da maior grandeza não para a Goiânia mas para o Brasil um senador da república deputado federal e mais três ou quatro deputados estaduais e vossa excelência foi uma das mais votadas no último pleito só não é deputada porque infelizmente a legenda errada não nos permite disputar com outros mecanismos que a senhora sabe quais são mas se fosse pela normalidade você estaria eleita então essa casa deu a demonstração agora de que ela é uma casa respeitada querida e reconhecida se não fosse não teria eleito o que elegeu nesse último pleito nunca houve nesta casa um vereador que fosse eleito senador da república em 83 anos de vida e eu estou aqui a quase 40 então as palavras de vossa excelência é o uso da razão se alguém lhe acompanhar e acompanhar a maioria dos vereadores aqui como já fizeram comigo um dia no meio dia desiste o repórter desistiu no meio dia foi um desafio que fizemos com o Paulo Bergo no meio dia ele desistiu se a gente acompanhar a vossa excelência eu acho que ele simplesmente vai dizer o seguinte jamais quer ser político numa capital com a atividade que nós temos e vossa excelência representa muito bem o trabalho dessa casa muito bem eu agradeço a parte vereador Anselmo e quero conceder uma parte vereador Isidio é uma parte por gentileza eu gostaria gostaria para dizer a vossa excelência que é uma das pessoas que eu mais admiro mais respeito isso eu vou pedir Cristina continue como a Cristina é obrigado eu vereador Isidio que me ligou logo de manhã no dia da eleição do pleito passado me desejando sorte sucesso isso vai vou levar no meu coração vereador Isidio e não poderia deixar de encerrar essa fala sem parabenizar as servidoras e servidores da limpeza pública municipal pelo dia do gari e também parabenizar a Comurg por essa vitória histórica na justiça que obriga o prefeito de Goiânia como eu falei ontem aqui a pagar retroativamente o que ele deixou de pagar que era um direito dos servidores parabéns Comurg parabéns aos servidores da Comurg questão de ordem questão de ordem vereador Isidio senhor presidente eu gostaria de me ausentar que eu vou até a Comurga já pedi até o PC um veículo que eu não tenho veículo da cama pedi um veículo que me retornasse aquela empresa muito obrigado está registrado vereador projeto está em discussão projeto está em votação os favoráveis para eles como estão os contrários se manifestem projeto aprovado vereador Wellington Peixoto se encontra no plenário projeto do vereador Wellington Peixoto leitura do projeto secretário lei complementar cola absoluta modifica a lei 9.922 de 13 de outubro de 2016 que dispõe sobre aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos jogadores públicos Hélio Peixoto comissão de meio ambiente relatou Zander pela aprovação e com emendas nas folhas 17 primeira votação da comissão última votação no plenário projeto está em discussão para discutir a matéria vereador Hélio Peixoto esse projeto modifica uma lei já aprovada por essa casa que já aplica multa para quem joga lixo nas ruas mas com uma diferença vai servir como prova o cidadão que filmar a pessoa jogando lixo ali no residencial Guarema até o Jair Advantino conhece bem o vereador Policap também já esteve lá no local participava até de um grupo de moradores lá o pessoal está chegando com caminhonete com carretinho jogando lixo lá no Goiânia 2 também acontece a mesma situação então o cidadão vai filmar a placa do veículo e vai servir como prova para que a AMA ou a Comurg aplique essa multa e eu acredito que com essa campanha campanha de conscientização e com mais esse projeto sendo aprovado e sendo realmente aplicado eu acredito que vai reduzir muito o trabalho da Comurg limpando esse descarte irregular de lixo na nossa cidade vereador Paulo Magalhães quero parabenizar o Herto mas dizer que a nossa sociedade precisava da prefeitura gastar um dinheirinho a mais com publicidade e orientação publicidade educativa eu estou realmente deixando a política de desgosto você limpa o bairro cedo o Hélito Peixoto dois, três dias depois estão os mesmos sofá velhas as mesmas camas os mesmos fogões a única forma que o povo precisa se educar e eles não sabem que esse lixo que eles jogam na ilha no lote vizinho o lote baldio o mosquito da dengue atravessa a rua e vai lá picar o filho dele e transmitir a dengue a zika e tudo mais de forma que primeiro nós temos que gastar dinheiro para educar a nossa população para que eles possam realmente colocar nos seus devidos lugares porque eu estou deixando de desgosto eu limpo um bairro inteirinho quando eu passo lá dois, três dias depois eu falo não pode isso não tem que acontecer eles estão botando resto de construção nas ilhas principalmente na Leopoldo e Bulhões resto de construção Pia, Véia tudo quanto é coisa eles estão realmente quer uma parte do Hélito Peixoto Juarez é o que eu estou discutindo então tem uma parte então tá então quero agradecer Anselmo mas infelizmente temos que gastar muito dinheiro para educar o nosso povo você viu o exemplo que os japoneses deu na Copa do Mundo quando acabou e saíram no estádio pegando as coisas e botando uma sacolinha plástica isso que tem que ser feito eu estou chupando uma mexica dentro do carro eu jogo no piso do meu carro quando chega na minha casa eu ponho na sacolinha e jogo no lixo então o povo tem que primeiro civilizar meu amigo eu tenho que passar lá no seu setor meu amigo eu vejo a quantidade de entulho que eles colocam nas esquinas nas ilhas nas praças é brincadeira então quer dizer ou vai botar uma fiscalização para fazer isso ou infelizmente não vão continuar no lixo e realmente a zica e a dengue é contaminando nossa população obrigado voto favorável vereador Juarez Lopes em seguida Rogério Cruz eu vou discutir daqui mesmo depois eu quero encaminhamento para a mesa senhor presidente o que o Paulo falou aqui é verdadeiro viu Paulo é verdadeiro Goiânia está sofrendo uma influência ruim poderia ser positivo mas em alguns aspectos negativos porque está uma cidade atrativa demais tem muita gente mudando para cá pessoas de fora mudando por exemplo a região sudoeste os bairros que eu moro eu brigo demais para que seja limpo para que arrume e a doutora Cristina falou justamente num sofá na ilha justamente quando eu vou sair do meu bairro tem um sofá na ilha lá eu fiquei irritadíssimo não pedi para tirar deixei lá entendeu e outras coisas acontecendo o que está acontecendo tem muita gente mudando para Goiânia pessoas que moram de aluguel demais uma outra população morando de aluguel vinha de fora e muitas das pessoas às vezes não tem o hábito que nós que temos goianos de ter esses cuidados então não sei o que nós vamos fazer porque temos que fazer são pessoas que vêm para Goiânia em busca de oportunidade e a gente tem que ajudar o Brasil é assim é um país de imigrantes essa é a verdade porém está acontecendo isso eu não sei o que fazer se é uma campanha o vereador Carlin Capé é uma campanha alertando e eu estou detectando que são pessoas meu bairro é um bairro muito pobre que é o Parque Anguera tem uma população diferente morando lá dentro de aluguel e elas precisam porque elas vêm de fora em busca de oportunidade igual o meu pai veio há quase 60 anos atrás em busca de oportunidade tem pessoas que chegam aqui e começam a ganhar mil, mil e quinhentos reais é como se estivessem ganhando o mundo e o fundo ainda manda dinheiro para os parentes em outro estado para ajudar então são pessoas trabalhadoras mas às vezes não compreendem essa realidade de Goiânia nós temos que ter a coragem e eu estou fazendo isso no meu bairro porque a pessoa que colocou o sofá lá são pessoas que moram de aluguel então estou preocupado e aí nobre secretário Anselmo Pereira eu gostaria que em tempo abre vossa excelência pudesse ler para a gente as emendas que foram apresentadas no projeto por gentileza obrigado obrigado vereador Rogério Cruz obrigado senhor presidente senhor presidente gostaria de parabenizar essa modificação no projeto do vereador Wellington Peixoto uma vez que nós temos uma situação vereador Wellington que preside agora nesse momento dessa sessão uma situação muito complicada no que diz respeito às nossas áreas públicas o vereador Paulo Magalhães falou algo muito importante no que diz respeito a prefeitura, o município levar a educação para as pessoas mas não é só levar a educação eu tenho exemplos lá na Vila Alpes onde eu moro nós temos um grupo de moradores que estão sempre atentos a isso nós temos uma área lá na rua com a Flemington e também com a rua A18 é uma área pública que inclusive existe um projeto nosso que é para uma praça mas a área não tem calçada a área não tem um cercado não tem um cuidado, um tratamento e o que que acontece? todos os dias eu tenho que ligar para o nosso amigo Tote da Comurgo pedindo para que ele possa recolher os lixos que lá são jogados são pessoas que chegam lá para concluir, seu presidente? para concluir pessoas que chegam lá e vê o abandono do local e jogam um saquinho de lixo outro vai e joga um saco preto de lixo grande sacos de alimentos estragados então tudo isso é o que? é uma maneira de fazer com que as pessoas tenham consciência então que a prefeitura também faça a parte dela cuide dos lotes públicos das áreas públicas para que as pessoas não venham descartar qualquer lixo ou qualquer coisa que já é proibido descartar lixo e essa modificação vem numa hora certa então quero parabenizar o vereador Hélito Peixoto e nos colocarmos à disposição para que esse projeto seja aprovado mais rápido obrigado Obrigado, vereador Rogério Cruz para discutir a matéria vereador Anção Pereira Primeiro, falar ao vereador que me antecedeu solicito a leitura da emenda Juarez Lopes valerá como prova de cometimento da infração descrita nesta lei a denúncia formada por qualquer cidadão com uso de foto ou de vídeo em que esteja possível ver e identificar lógico o infrator essa é a emenda que foi apresentada e acatada na minha discussão eu serei bem breve acho difícil aplicabilidade das leis no município eu já solicitei ao presidente e na minha época eu comecei fazer uma reavaliação de todas as leis desse município se todas forem aplicadas isso aqui era o paraíso tem uma lei inclusive que mandava castrar os pardais de Goiânia e não vou citar outras o problema não é lei é cultura é cultural eu estava saindo agora vou ditar até aqui para os telespectadores da TV câmara o telefone do diz que denúncia da Comurg a Comurg tem um expediente que manda a qualquer um ligar de graça para o catatreco ninguém faz isso não custa nada está pago com dinheiro do horário público a prefeitura gasta 45 milhões de reais com a Comurg mês para nada e tem o outro telefone que denuncia quem joga na rua o fiscal vai lá no primeiro momento intima e no segundo denuncia e autua nós também brasileiros temos o costume de não reclamar nada temos os direitos e não exercitamos os então não adianta esse arcabouço de lei que tem nessa cidade há 83 anos que nem 10% é aplicado porque ninguém conhece a lei todos desconhecem e a cultura vai levando do jeitinho brasileiro e o jeitinho brasileiro vai levando a civilização para o buraco ao abrir minha porta hoje deparei com do lado da frente um sofá eu falei olha certamente é para alguém sentar chamei o funcionário e disse vai lá pergunte para o moço se alguém esqueceu o sofá falou não ele pôs na rua eu falei parabéns parabéns essa é a cultura do brasileiro que a coisa pública não é dele ele pode vilipendiar do jeito que ele bem entender quando o Nyon começou a pôr rosas em Goiânia todas as mulheres do setor sul furtavam as rosas e levavam para casa e os homens também é a cultura brasileira que precisa tomar juízo essa lei vai ser aprovada vereador lamento profundamente que a aplicabilidade dele será praticamente zero porque eu não quero me identificar na denúncia eu não quero denunciar eu tenho medo de denunciar eu não quero ser cidadão resolva o meu problema que o resto que se dane é assim que está pensando o brasileiro até hoje vou votar no seu projeto mas lamento dizer que vai ser mais um deles que vai para a prateleira da inaplicabilidade quero acreditar que não que a população vai participar e vamos contribuir com a limpeza da nossa cidade pode discutir a matéria vereador calem café obrigado senhor presidente por corrigir uma injustiça que a cada dia parece que se torna maior aqui viu senhor presidente hoje eu levei mais quatro barrigada aqui para falar senhor presidente quero te parabenizar por esse projeto nós elegemos agora recentemente um presidente da república através de redes sociais nós que somos vereadores representamos os bairros todos os dias os vídeos as postagens são as mesmas cidadão vai lá e deposita lá o sofá nós fizemos a revitalização do carne bernardo uma das maiores reservas de goiânia no parque atendeu foram lá retirado mais de 80 pneus sofá velho é vaso sanitário nós temos um serviço que o vereador selmo acabou de dizer funciona muito bem que é o catatreco então o que falta na realidade é essa punição porque sem essa punição não vai resolver o problema o pessoal da comurg limpa todos os dias nos outros dias está tudo igual novamente primeiro que é um desrespeito com o trabalhador da comurg que incansavelmente fica aí até 10 11 horas da noite recolhendo esses materiais eu acho que a divulgação é feita a prefeitura já fez inclusive propaganda que falta na realidade agora é doendo o bolso para discutir a matéria vereador Anderson Salles vereador Ed eu quero parabenizar o seu projeto vereador mas sim o que acontece mesmo aqui na cidade de Goiânia é o que o ilustrador Carim Café acabou de dizer convida qualquer um aqui e dá umas voltinhas no residencial Vada Araguaia ali por baixo você pega na caripaça você vai ver o que acontece lá você pede para limpar aquele lixão que está lá que acho que é o ponto que não foi implantado na minha região colocou lá mas de forma sem ser legalizada nunca vi um trem acabaram com asfalto acabou com o meio fio então tinha que criar também vereador Ed uma espécie de de QVT igual a quero ver na TV pode criar lá o QVA quero ver a AMA agir o QVC quero ver a Comur também pegar expor no Fragante e aplicar seu projeto mas infelizmente é um projeto que vai ficar nas prateleiras não é Paulo Magalhães vai ficar nas prateleiras cita o senhor por causa disso você já fala porque vai ficar nas prateleiras uma parte ao meu ilustre vereador Paulo Magalhães conceder da parte é só para o vereador Paulo Magalhães você deu uma parte para o vereador eu quero falar para a vossa excelência que no governo Paulo Garcia houve a criação do ecoponto é colocar o ecoponto naquele slot baldio que a pessoa não tem o mínimo interesse de botar o muro nem de fazer calçada fazer o ecoponto usar esse slot para que seja colocado todo entulho ali e a tarde a prefeitura vem e faz a coleta do lixo então essa é uma forma que eu acho que vai dar certo nos quatro cantos da cidade ecoponto para que nós possamos salvar a imundície que a nossa população realmente provoca muito obrigado pela parte som o vereador Anderson Bocão obrigado vereador Paulo Magalhães inclusive o ecoponto que é implantado já de Guanabara pelo ex-vereador Vinícius Siqueira hoje deputado estadual fez um ótimo trabalho instala um ecoponto resolveu o problema lá no Guanabara então acho que tem que fazer uma caminhada aí pelos bairros e fazer com que os ecopontos sejam de fato inclusive está aqui a presença do ex-presidente da Comurgo o Gilberto o Gilberto o Gilberto está aqui e você que está aqui o Gilberto sabe muito bem o tanto que funciona o ecoponto o tanto que naquela gestão sobre a sua batuta lá na Comurgo funcionou então é poder implantar isso aí que tem funcionado e aquilo que funciona tem que dar segmento então quero agradecer o projeto aí é muito bom o vereador Edson Peixoto pena que vai ficar nas prateleiras assim como diz o vereador Anselmo das nossas agências aí ou secretaria obrigado para discutir a matéria vereador Felizber Tavares antes disso uma questão de ordem vereadora Tatiana Lemos senhor presidente ontem nós apresentamos aquele projeto de lei que proíbe as empresas de transporte coletivo de fazerem aumento do valor das passagens enquanto não houver melhorias enquanto eles não cumprirem a sua parte no contrato de melhorias e esse projeto já foi votado hoje nós estamos correndo com ele já foi votado hoje inclusive na comissão eu gostaria de solicitar que ele já entrasse em pauta amanhã nessa casa para que a gente possa votar isso antes tentando aí barrar esse aumento das tarifas do transporte coletivo obrigado Felizber Tavares bom dia novo presidente demais pares quero cumprimentar aí os guardiões aí da igreja adventista do sétimo dia afirmo que meus parentes todos tem matiz na igreja adventista do Jardim Novo Mundo temos muita simpatia pelo trabalho que vocês fazem sobretudo vocês aí que são guardiões junto lá com o Hernani que é meu primo faz um trabalho fenomenal com vocês posso assegurar Vilcena que o projeto da sua autoria de interesse deles terá meu total e restrito apoio quero fazer um cumprimento ao Nisaldo Barbosa companheiro lá do Concai Mazinho estão vendo lá da Vila Pedroso faz trabalho fantástico solidário vai ter um evento agora lá que vai arrecadar alimento para a comunidade carente senhoras e todos aqueles que estão nas galerias os que estão em casa nos assistindo quando a gente vê que um projeto de lei sendo apresentado e discutido a população já fica contra a gente porque muitas vezes a gente não presta atenção no que o vereador fala e aí quando a gente presta minimamente atenção a gente vê que o vereador está falando mas o que ele está falando está totalmente distorcido ou quase totalmente distorcido que foi a vontade do legislador o legislador o vereador Welto Peixoto ao escrever uma lei ele observou primeiro um fato social qual foi o fato social que o vereador Welto observou que muitos outros vereadores observam na leste oeste Nisalto você pode passar lá agora que certamente tem um carro descarregando entulho descartando entulho e animais mortos ali se você for no buracão você pode ter certeza que também está o que o projeto do vereador Welto está tratando como tem em outros países onde a população tem o poder também de fazer auxiliar inclusive infrações de trânsito o cidadão nos Estados Unidos ele tira a fotografia e encaminha a pessoa tem a presunção de que esse cidadão está agindo de boa fé e o vereador Welto quer que o órgão ao receber essa essa imagem ou essa filmagem esse esse agente da autoridade vai lavrar a correspondente multa não se trata aqui pelo que eu li e indaguei ao vereador autor do projeto vereador Welto Peixoto não está prevendo aqui vereador Carlin Café a necessidade do camarada ir lá e se identificar mesmo porque se assim fosse eu iria votar contra porque seria mais um projeto que não iria funcionar mas esse se eu tiver enganado vereador Welto Peixoto você me corrige e o que está escrito aqui o que me permite aqui a interpretação literal do que ele escreveu e também fazendo aqui uma interpretação teleológica percebe-se que única e exclusivamente que pretende esse projeto é possibilitar Paulinho os agentes de fiscalização da AMA que ao invés de ter que ir lá e flagrar o cidadão cometendo o crime ambiental ambiental de descarte irregular de resíduos sólidos ele o cidadão que está trafegando por ali flagrando ele fazendo uma filmagem ou uma imagem fotográfica vai legitimar a lavratura do alto o Código Transbrasileiro ele já prevê a autuação para o cidadão aqui eu fiz uma lei foi aprovada e sancionada que pode se punir a pessoa que lava calçada com água mas eu não tenho notícia que já foi aprovada deve ter 3, 4 anos se tem pelo menos um cidadão que foi pelo menos receber uma advertência por parte do órgão de controle pela essa burla que foi da minha autoria mas o que o projeto traz aqui eu tenho e eu acho que é válido que merece a nossa aprovação e com certeza se houver uma disposição se não houver disposição em contrário com ações de ADI que todo projeto nosso ele está suscetível e o prefeito tem a tendência grande de vetar e vetando a gente derrubando o veto volta para lá e aí eles entram com a ação direta de inconstitucionalidade e torna todo esse trabalho que nós fizemos aqui totalmente inócuo então é para esclarecer a dúvida de que o projeto que o Helio traz é exclusivamente assim não há menor necessidade de o autor do o agente que flagrar o cidadão que flagrou o outro descartando necessitar de ir lá ou no mesmo dispositivo seja o whatsapp ou o e-mail colocar os dados pessoais dele e nem tão pouco ter que ir lá presenciar como eu disse da Pouco Código Transbrasileiro prevê autuação para ciclomotor nunca vi para veículo tração animal nunca vi para cidadão que deixa de usar a faixa de pedestre ou a faixa ou a passarela prevê a notificação desde 1997 quando foi estabelecido o Código Transbrasileiro e eu trabalhei ali por vários anos vi ver várias pessoas serem atropeladas mas não tem dispositivo da gente autuar e aqui também nós aprovamos o projeto de lei se o cidadão jogar um papel no chão também é previsto multa então esse esclarecimento eu acho que podemos votar porque aqui talvez vai inibir o cidadão saber que tem vários olhares entre ele naquela via a via está parada mas pode passar um cidadão muito mais provável do que um agente de fiscalização da AMA talvez o agente da AMA tenha passado na Leste ou Reste ali durante esse mês uma ou duas vezes e eu devo ter passado umas 50 mas em outras pessoas que ali moram passam todo dia e nós flagramos as pessoas jogando então tem meu apoio vereador Hector nesse projeto vamos votar e vamos fazer da publicidade dele o presidente Diamantino e com certeza a gente vai tentar fazer com que as pessoas sintam a presença do poder público para reprimi-lo quando ele está fazendo algo errado muito obrigado questão de ordem para o vereador Lucas Kitão meu presidente Jair eu quero em nome do nosso presidente Romário Policarpo informar os colegas que nós sairemos aqui da Câmara Municipal às 13 horas sentido Trindade no centro administrativo onde teremos a nossa reunião de todos os vereadores com o presidente da CDTC prefeito Jânio da Rô eu reforço aqui o convite para todos os membros todas as vereadoras todos os vereadores que possam participar dessa reunião presidente que eu acho que a chance que nós temos de barrar essa insanidade essa irresponsabilidade com o cidadão goianiense da região metropolitana aumentando essa tarifa que não é digna o serviço não é justo não é bem emprestado e principalmente o momento é de crise e nós temos mais de 15 milhões de desempregados no Brasil então nós vamos reforçar esse coro da resistência ao aumento Capucena contamos com a presença de todos os colegas sairemos da casa às 13 horas presidente obrigado mais uma vez a palavra está com o vereador Juarez Lopes para discutir a matéria não é isso vereador por 10 minutos com direito à parte presidente bom dia nobres pares todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara senhor presidente eu comecei a discutir esse projeto e quero de forma pertinente depois poder nas comissões acompanhá-lo e talvez até fazer alguma emenda por quê? porque na verdade nos primeiros dois anos da administração do prefeito Iris Rezende o presidente da Comurg foi um jovem chamado Denis Pereira que é o presidente do meu partido e aí vereador Bambu ao assumir a Comurg nós nos deparamos com a realidade assustadora nós percebemos que alguma cidade como Curitiba e outra cidade gastavam dolo 20 milhões com a coleta do lixo e Goiânia aproximava de 40 milhões só com a Comurg e o que fazer um quadro super super cheio lotado serviços para todo lado falava assim tem que fazer Comurg tem que fazer Comurg uma falta de educação popular que se criou nos 10 últimos anos em Goiânia tendo em vista que outrora não era assim vereador Emílcio não era eu me lembro no governo do professor Leon Bernaz em Goiânia andar pelas ruas da cidade e o vereador Anselmo Paulo Agorinha dava prazer de ver as praças quando começou aquele trabalho de flores limpeza e nós ganhamos o título superando Curitiba cidade mais limpa e bonita do Brasil quando se começou começou a criticar o atual prefeito dizendo o prefeito das florzinhas como se mantesse a qualidade da limpeza e criasse o estilo de uma cidade bonita arborejada com flores com jardins fosse um crime fosse um crime fosse um crime eu me lembro que algumas pessoas diziam uai por que não investe na educação na saúde e e o professor Leon uma vez me disse meu filho quando você investe na qualidade da limpeza da cidade na arborização quando você investe em ajardinamento você está investindo em saúde em educação também por que? você impede a proliferação de doença de inseto de tanta coisa de tantos problemas que minimiza que ajuda na saúde você cria uma educação popular com as escolas com as crianças para cuidar do ajardinamento para preservar isso também em educação vereador Carlin Café não passou um ano todos aplaudiam o prefeito de um albernaz todos aplaudiam de pé pela qualidade de vida que Goiânia alcançou muito rápido algumas instituições a nível nacional e internacional começavam a convidar a Goiânia primeiro para premiar prêmios a nível nacional e internacional pela qualidade de vida da cidade goianiense logo algumas pessoas e algumas cidades começaram a convidar um homem que hoje não está no nosso meio chamado Serafim para ir falar da realidade dos ajardinamentos da cidade de Goiânia foi uma realidade estabelecida a nível de Brasil hoje nós estamos perdendo esse foco Goiânia está perdendo esse foco e perdendo essa guerra a nossa cidade está sendo comparada com uma das cidades mais sujas do Brasil e não é por falta de investimento não porque é uma das que mais gastam eu me lembro que um dia o prefeito me falou vereador vou fazer uma campanha em Goiânia uma campanha para cada morador cuidar da porta da sua casa varrer a calçada eu me lembro com alguns vereadores uai isso tem papel a comordão na prefeitura é a prefeitura tem que limpar mas é difícil é difícil é difícil para mim manter a calçada da minha casa limpa ajudar um pouquinho é difícil para quem tem um condomínio que a cidade é limpa procurar não jogar nada de sujeira na calçada na rua e se tiver alguma coisa um funcionário pegar vereador Paulo Magalhães pediu uma parte eu quero falar Juarez que na minha casa a minha mulher varre a minha calçada e a calçada dos dois vizinhos da direita e da esquerda que deixa o sujeir lá vem para a minha calçada e faz a coleta e faz a seletivamente ela separa tudo e na minha casa 40% é grama realmente nós filtramos a água então de forma que varrer a calçada não é realmente falta de respeito é realmente ser cidadão para cuidar da limpeza da cidade e não vai diminuir ninguém então de forma que eu quero parabenizar você pela sua palavra porque acho que cada um fazendo a sua parte nós vamos ajudar a prefeitura é isso aí Paulo eu digo assim e alguns vereadores começaram a criticar o prefeito eles resenham eu falei prefeito tenha coragem faça a campanha não você não está transferindo serviço da prefeitura da população não você está convidando a família e o cidadão a amar a sua cidade você está convidando as pessoas a amarem a sua cidade o Paulo faz isso e eu parabenizo o dia que a esposa não poder a gente faz um filho faz isso é amar a cidade é cuidar da minha cidade é querer o bem da minha cidade e quando eu falei aqui que a nossa cidade veja bem a cidade nossa hoje é um polo região central ela tem muitas oportunidades então o pessoal do norte de outros lugares estão mudando para a Goiânia como fizeram com Brasília então um serviço de educação nos meios de comunicação precisa ser bem-vindo cuida da frente da sua casa por que não vereador Zander uma parte som para o vereador Zander bom, obrigado rapidamente Juarez primeiro te parabenizar pelo seu pronunciamento projeto do LT eu fui o relator desse projeto vereador Romário Policarpo e é tão interessante eu vendo os meninos aqui que desde cedo já tem um entendimento diferente são gerações diferentes eu vou te dar um exemplo do meu filho de sete anos se eu for a um shopping com ele der uma balinha para ele e ele tudo bem? der uma balinha para ele e ele estiver andando ele pega o papel dessa balinha e põe no bolso ele não joga no chão esses dias nós estávamos na marginal o cara jogou um coco tomou o coco e jogou pela janela Juarez eu tive que dar a volta no quarteirão porque ele me fez pegar o coco eu falei não, mas aqui lá a natureza vai cair lá na grana ele falou não, mas tem o canudinho dentro do coco então é uma questão de conscientização infelizmente para nós que já estamos mais erados a conscientização é só no bolso viu meu irmão? e aí nós temos que cobrar a ação da lei do vereador Welton que eu fiquei contrariado com ele porque nós dois tínhamos essa lei em parceria com a Cida e ele deixou eu de fora dela mas eu relatei o projeto e quero parabenizar o Welton e também sua fala vereador o seu projeto é ótimo vou votar favorável vou votar pela aprovação dele e não terei medo não te estubiarei vou dizer para o prefeito mais uma vez prefeito campanha de educação ela ajuda não tenha medo de ser criticado não quem te criticar que você está querendo transferir o serviço para a prefeitura para a população deixe de criticar não tem problema não eu tenho que amar o meu bairro eu preciso amar a minha calçada ora por que não e passar isso para o meu vizinho retorno para concluir seu presidente retorno a prefeitura ainda está gastando 40 milhões acho que diminuiu alguma coisa na Comurg porque o serviço de gestão que está lá diminuiu gente são os nossos impostos então eu tenho que amar a minha cidade votarei pela aprovação seu presidente muito obrigado pela oportunidade seu presidente queria dar uma palavra só antes aqui concluindo para os depravadores que estão aqui tenho um profundo respeito pelo trabalho de vocês conclua vereador por exemplo trabalhei com um grupo de vocês lá do bairro da vitória um grupo maravilhoso fiz um trabalho com eles lá parabenizo e sou solidário com esforços voluntários porque eu sei que ninguém ganha nada isso é amor é o que eu estou falando aqui é amar a cidade amar os adolescentes amar as coisas boas que a vida nos coloca parabéns pelo trabalho de vocês agora é aqui o projeto está em discussão o projeto está em votação votação nominal no painel sim aprovo o projeto não rejeito o projeto já quero aqui agradecer a presidente do conselho estadual da mulher a senhora Ana Rita Marcelo de Castro que usará a tribuna livre já em breve obrigado pela sua presença quero agradecer também ao pastor Eronildo o departamental dos desbravadores da igreja Adventista do sétimo dia que também se encontra aqui a convite do vereador Cabo Sena registrar também a presença da senhora Sônia Eibingen não complicado hein Raubinger vice-presidente da BPW representando a superintendente da inclusão da gerência de apoio a programas especiais senhora Patrícia Moreira dos Santos a senhora Dolly diretora do CEVAM assessora da Secretarista do Alda Mulher e Desenvolvimento Social da Igualdade Racial dos Direitos Humanos e Trabalho a senhora Betânia Teixeira assessora da Secretarista do Alda Mulher e Desenvolvimento do Trabalho a senhora Eloísa de Castro e a professora Keila Keila Magila Gonçalves Assis também aqui quero agradecer a presença da senhora aprovado o projeto sim 18 não zero já aviso aos vereadores que hoje a 1h20 da tarde sairemos aqui da Câmara Municipal até Trindade para que possamos reunir com o presidente da CDTC para tratar do assunto referente ao aumento da tarifa do transporte coletivo convido todos os vereadores aqueles que que puderem ir que puderem estar presentes para que nos acompanhem nessa reunião para que possamos manifestar aí a nossa contrariedade em relação ao aumento da tarifa do transporte coletivo projeto seguinte votaremos o próximo projeto logo em seguida a tribuna livre a tribuna livre da senhora Ana Rita projeto seguinte projeto de lei número 296 barra 2018 institui no calendário oficial do município de Goiânia o dia municipal dos desbravadores a ser comemorado anualmente no terceiro sábado do mês de setembro autor do projeto vereador Cabo Sena comissão educação cultura ciência tecnologia relator vereador Cleibe Moraes pela aprovação o projeto está em discussão para discutir a matéria vereadora Leia Clebe ela não ela quer ela vai para poder falar sobre vida mulher ela vai querer falar o dia para mim não 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 bom dia senhor presidente bom dia nobres pares tv câmara que nos assiste eu quero aqui começar as minhas palavras elogiando esse projeto proposto pelo vereador Cabo Sena onde ser desbravador é conhecer um programa cheio de aventuras e bom amigo né ter a oportunidade de participar de participar em muitas atividades e programações que são preparadas para ter um coração desbravador e esse clube que é apresentado junto a esse projeto o desbravador aprende realmente a desenvolver o amor a Deus ao próximo e à pátria e é isso exatamente que nós temos feito aqui nessa casa assim como o vereador Cabo Sena colocou e passou esse projeto pela comissão de educação na casa a qual eu sou presidente nós de antemão já aprovamos e deliberamos para que os trâmites acontecessem de forma rápida para que realmente fosse contemplada essa essa instituída no calendário oficial do nosso município e cumprimentar aqui o pastor Erenildo e todos aqueles desbravadores que hoje vêm aqui para poder somar na aprovação desse projeto seja muito bem-vindo a essa casa não foi diferente Cabo Sena quando nós apresentamos também com essa mesma intenção instituir no calendário oficial do município a caminhada pelo fim da violência contra a mulher nós precisamos ter ações como essas para poder realmente elevar o desenvolvimento que esse desbravador tem que é o amor a Deus ao próximo e à pátria e combatendo a violência nós tivemos a segunda caminhada pelo fim da violência contra a mulher no último sábado e subo também a essa tribuna para poder agradecer o senhor presidente Romário Policar um presidente extraordinário nessa casa como não só apoiou mas ele esteve presente na nossa caminhada dando total respaldo e apoio para a realização dessa caminhada junto com ele o primeiro secretário dessa casa vereador amigo e irmão Jair Diamantino com eles a vereadora Priscila TJ que esteve conosco o vereador Gustavo Cruvinel que esteve conosco mas recebemos o apoio de todos os vereadores dessa casa onde realmente a violência contra a mulher tem sido alarmante não só na nossa capital no nosso município mas no estado e em todo o Brasil nós temos agora um caso recente que aconteceu com a nossa amiga e irmã Kelly Magila que está aqui eu quero que ela fique de pé por favor e que todos nós possamos aplaudir essa mulher porque ela é uma sobrevivente de uma violência de um brutamonte que ocorreu praticamente dentro do CEMEI aonde ela é diretora eu posso dizer assim porque não estava a dois quilômetros do CEMEI estava na porta do CEMEI e ela trata aquele CEMEI como a sua casa ela cuida e defende e nós precisamos de mudar essa realidade a diretora Miriam está aqui muitos outros diretores a Ana Rita está aqui também e todos nós com vocês nós estamos levantando essa bandeira pelo fim da violência contra a mulher na nossa capital tendo apoio da vereadora Sabrina Garcês da Priscila TJ também da vereadora Tatiana Lemos e da doutora Cristina que é uma grande combativa ela que viveu na pele essa violência e temos junto a essa casa proposto diversos projetos para poder sanar essa violência colocar um fim às vezes você pode dizer não, nós nunca vamos chegar mas nós vamos lutar para ir minimizando até que realmente alcançamos o objetivo que é o fim da violência contra a mulher eu quero que coloque aqui um vídeo onde nós desenvolvemos essa caminhada pelo fim da violência contra a mulher no último sábado no último dia 16 de março do nosso corrente ano onde nós fomos para a rua o nosso objetivo com essa caminhada é realmente conscientizar é proclamar que a mulher ela possa se sentir segura segura no momento de denunciar no momento de não ser omissa será quantas Micheles Muniz que vão morrer será quantas Meireles que vão morrer Marielles que vão morrer será quantas Sibeli a grande ciclista uma mulher totalmente independente ela foi brutalmente assassinada pelo próprio marido então amando do próprio marido então até quando nós vamos tolerar uma agressora agredindo uma diretora de um SEMEI é inadmissível e eu subo a essa tribuna mais uma vez para mostrar a minha indignação a minha indignação o meu protesto proclamando mais respeito e valorização a mulher coloque o vídeo por favor A Câmara Municipal ficou movimentada durante a concentração da segunda caminhada pelo fim da violência contra a mulher promovida pela vereadora Leia Kleber os participantes percorreram as ruas do centro de Goiânia em direção à Praça Cívica parentes de mulheres vítimas de violência aproveitaram a caminhada para prestar suas homenagens a mãe de Sibeli ciclista morta pelo marido em 2015 fez questão de participar Essa caminhada é muito importante porque ela traz para nós alguém que nos representa a oportunidade de nós dar o nosso grito de socorro o nosso grito de justiça de protesto contra essa violência e nesse momento para nós é muito bom poder participar e poder dizer chega a violência contra a mulher não é justo que as famílias continuem sofrendo por causa dessa violência nós que somos das famílias eu estou aqui representando as famílias que são das vítimas porque nós não temos voz não temos para quem falar não temos para quem pedir e essa caminhada é uma oportunidade das pessoas conhecer a nossa dor conhecer o nosso grito e o nosso protesto chega de violência a mulher precisa ser respeitada precisa ser amada as famílias precisam ser respeitadas não podemos conviver mais com isso é muito doído é muito difícil você ver as mulheres sendo dizimadas e a justiça tem fechado os olhos por mais que tenha feito algo ainda precisa mais precisa de lei mais rígida a impunidade só ajuda esses bandidos esses assassinos a continuar praticando o erro o presidente da câmara vereador Romário Policarpo o senador Luiz do Carmo vereadores e outras autoridades prestigiaram a caminhada Romário comenta sobre a participação da câmara em ações de combate a violência contra a mulher a violência contra a mulher ela cada dia mais aumenta o propósito da câmara municipal o propósito aqui da vereadora Leia Klebe é que esse combate e a conscientização e fico feliz aqui por ver tantas crianças tantos jovens aqui participando desde cedo de um evento que tem nada mais do que é conscientizar a população a mulher ela não tem que ser vítima de violência por motivo algum infelizmente isso o nosso país tem aumentado cada dia mais infelizmente na nossa capital isso também tem aumentado a ideia da câmara municipal através da vereadora Leia Klebe é que não pare apenas com esse evento mas que nós possamos expandir isso e que a câmara municipal possa ser a primeira barreira da mulher na nossa capital goianiense na luta contra esse preconceito contra essa violência que ela sofre no dia a dia o senador Luiz do Carmo destaca a importância do evento nós parlamentares temos que fazer alguma coisa temos que acabar com isso não podemos ver as nossas mulheres ficarem sofrendo igual está temos que inclusive mudar as leis certo para beneficiar elas e trabalhar nesse sofrimento que é muito ruim isso aí no ano passado a câmara aprovou a inclusão da caminhada pelo fim da violência contra a mulher no calendário oficial de eventos do município segundo a vereadora Leia Klebe foi uma grande conquista hoje realiza-se mais um sonho sonho esse que nós começamos a sonhar no início do ano passado realizamos a primeira caminhada pelo fim da violência contra a mulher e formalizamos e entramos com o projeto de lei aqui nesta casa na câmara municipal onde foi aprovado a lei de número 10.303 formalizando dentro do calendário do município da nossa capital visto que hoje nós estamos aqui para poder erguer a bandeira da paz porque precisamos estar vivas para poder continuar lutando dizendo um basta da violência contra a mulher eu quero mais uma vez agradecer esta casa pelo apoio a essa bandeira que nós levantamos dizendo o fim da violência contra a mulher ainda quero cumprimentar a Rose e a Érica conselheiras tutelares aqui do nosso município da nossa capital e dizer que as mulheres tem o apoio das vereadoras dessa casa não só das mulheres mas também dos vereadores que tem estado do nosso lado em defesa da mulher muito obrigado bom dia a todos discutir a matéria do vereador Cabo Senna e peço aos vereadores que depois da discussão da matéria do vereador Cabo Senna possa ser votada a matéria para a suspensão da sessão porque nós temos convidados aqui para a utilização da tribuna livre então já comunico que após a discussão do vereador Cabo Senna irei suspender a sessão para que a Ana Rita possa falar obrigado senhor presidente bom dia nobres pares imprensa pessoas aqui que nos acompanham pastor Euronildo em nome do senhor eu agradeço a presença de todos vocês os bravadores que aqui estão que faz um belíssimo trabalho voluntário advindo da igreja Adventista no sétimo dia criado no ano de 1950 e hoje a Câmara Municipal senhor presidente faz história colocando um dia especial dos desbravadores aqui na nossa capital eu não quero delongar quero agradecer o apoio do vereador Cleibe que foi o relator pela aprovação e quero pedir para os desbravadores levantarem e tomar posição para o voto para que os vereadores aqui entendam um dos principais motivos da existência do clube desbravador posição para o voto é com vocês obrigada com o Rodrigo obrigado a todos senhor presidente resume-se naquilo que Deus pediu para que nós pudéssemos fazer uma parte vossa excelência um minutinho que eu quero citar aqui a vereadora Priscila TJ que já conversou comigo me confidenciando que quer colocar os dois filhos dela no clube desbravador e com certeza nós vamos fazer uma parte a vereadora Anselmo Pereira vereador Capucena eu fico lisonjeado de fazer parte da história de votar no seu projeto fiz questão de sair da comissão que estava para vir dar o voto eu conheço também o serviço dos desbravadores inclusive religioso fantástico atua promove a juventude induz a evangelização essa casa hoje vai fazer história em aprovar esse projeto vi pessoalmente para que não faltasse coro para que vossa excelência tivesse sucesso e que legitime na forma da lei os seus trabalhos parabéns obrigado vereador eu que agradeço a todos os novos pares senhor presidente Cleber Moraes me pediu um minuto da parte e eu já encerro a minha fala aqui não falo mais agradeço imensamente vereador peço que não dê parte porque existem aqui pessoas aqui que estão desde as 10 da manhã esperando para utilizar a tribuna vossa excelência tem um compromisso com a mesa em consideração então a mesa eu solicito ao vereador Cleber Moraes que foi o relator que aprovou o projeto eu te agradeço e um acordo que eu fiz com a mesa nesse momento não vou conceder a parte da vossa excelência em consideração ao acordo que eu fiz com a mesa muito obrigado os novos pares pelo apoio o projeto está em discussão o projeto está em votação os favoráveis para ver como estão vai discutir o projeto vereador vereador tudo bem vereador discuta o projeto mas só lembre-se que tem pessoas aqui que estão desde as 10 da manhã aqui aguardando discussão do projeto vereador Cleber Moraes obrigado pela cortesia presidente Romário Policar quero só parabenizar o ilustre vereador Cabo Sena pela propositura e dizer que ser desbravador é estar em comunidade com o social com os valores cristãos morais com os valores da natureza enfim eu fui desbravador lá no núcleo do Jardim Europa isso no início da década de 1990 então eu tenho o maior carinho tem gente que confunde o desbravador com o escotismo não são completamente diferentes mas trabalham os valores culturais sociais morais religiosos familiares e principalmente da natureza que é o que eu mais gosto então quero parabenizar fui o relator e peço a todos os vereadores que votem pela aprovação do dia dos desbravadores parabéns a todos bom dia projeto está em discussão projeto está em votação os favoráveis como estão os contrários se manifestem projeto está aprovado sessão suspensa convido a senhora Ana Rita para que faça uso da tribuna livre bom dia quero saudar a mesa diretora dessa casa na pessoa do seu presidente senhor Policarpo a quem agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui e utilizarmos esse espaço para apoiar uma mulher que foi barbaramente agredida quero em nome das vereadoras Cristina Sabrina Garcês Tatiana Leia Clébia e Priscila TJ cumprimentar todos os vereadores presentes nessa casa quero saudar também todas as conselheiras do conselho estadual da mulher que aqui estão presentes saudar a senhora Heloísa que é lá da superintendência da mulher e da igualdade racial do estado a Sônia Helo da PPW também ao conselho de diretores da rede municipal de educação de Goiânia e também o conselho municipal dos direitos da mulher de Goiânia quero pedir a todas e todos atenção nesse momento e eu gostaria de chamar aqui a professora Magila gostaria de chamar aqui a professora porque esse ato é para prestar a nossa solidariedade o nosso carinho à professora esse ato ele tem por objetivo professora dizer a senhora que nós repudiamos a ação que foi empreendida contra a senhora e a agressão que a senhora sofreu agrediu todas as mulheres goianas e do Brasil nós nos sentimos agredidas junto com a senhora esse ato senhor presidente tem por objetivo repudiar todas as violências que as mulheres cotidianamente sofrem em nossa cidade em nosso estado em nosso país por que que eu estou falando violências violências porque existem vários tipos de violências que incide sobre nós todos os dias a lei Maria da Penha ela vai descrever como violência doméstica e familiar vários tipos de violência a violência física ninguém tem dúvida do que é violência física ninguém tem dúvida do que é um chute um puxão de cabelo um pontapé eu queria pedir para erguer a mão quem aqui conhece ou conheceu alguma mulher que sofre violência por favor levanta a mão infelizmente a violência contra as mulheres ela é recorrente mas eu quero usar esse espaço para falar de violências que nós sofremos cotidianamente que são invisibilizadas e naturalizadas no nosso meio eu quero falar aqui da violência psicológica que é a violência caracterizada pela humilhação pela piada por atos e atitudes de discriminação desrespeito e ameaças essas essas violências elas estão presentes no nosso meio e elas estão naturalizadas é a tipo de violência que destrói a nossa autoestima e nos desencoraja a estar presente na vida pública eu quero tratar aqui da violência moral que é essa que vai tirar o direito da mulher a sua moral não é? eu quero tratar aqui de outras tantas violências como o assédio moral e o assédio sexual que estão presentes na sociedade e que eles estão presentes sobretudo no serviço público nas empresas que são violências que nós não podemos mais tolerar e aí senhor presidente pode utilizar o tempo para concluir essas denúncias e conclamar toda a sociedade conclamar a câmara de vereadores de Goiânia conclamar toda a sociedade goianiense para que possamos ter unidade para colocar o fim na violência contra a mulher eu quero parabenizar a câmara de vereadores e ao vereador Paulo Magalhães porque tomou uma atitude em relação ao funcionário e eu quero conclamar a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes para combater o assédio moral e sexual que está presente nas nossas instituições públicas e privadas a violência contra a mulher conclamar os homens porque colocar o fim na violência não pode ser uma luta somente das mulheres precisa ser dos homens também os homens precisam se comprometer com essa pauta nós precisamos nos comprometer inclusive com o fim do machismo institucional que é esse que silencia humilha e exclui as mulheres da participação social e política e por fim senhor eu gostaria de chamar aqui a professora eu queria pedir para a senhora vir aqui porque acho que a senhora tem o direito de usar a tribuna não é e falar um pouco sobre essa experiência que a senhora viveu e saiba que a senhora tem o nosso apoio a nossa solidariedade muitas pessoas me perguntam o que as mulheres querem queremos o fim da violência todas as formas de violência as mulheres querem vingança não as mulheres querem justiça nós queremos justiça para todos os casos de violência contra a mulher e queremos o apoio de todas e todos para que isso ocorra muito obrigada bom dia cumprimento o pessoal conheço muito pouca gente pelo nome então não vou me delongar com os nomes primeiramente eu quero agradecer primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de falar aqui inclusive que eu imaginei que eu teria uma pessoa veio me cumprimentar agora mesmo e ela me abraçou e disse o seguinte eu quero dizer que eu estou com você independente das versões que está saindo agora na mídia sobre o o fato que aconteceu você pode contar comigo e aí eu vou começar a minha fala tinha pensado em outra coisa apesar de só ter dois minutos eu acho mas eu vou começar a minha fala então vou começar a minha fala falando das possíveis versões que estão falando dizendo que eu supostamente caí de uma escada que eu ataquei o agressor com um estilete e ele revidou outras versões que dizem que eu sou uma diretora polêmica grosseira que eu sou mulher encrenqueira e por isso eu fui agredida sobre o que estão falando de mim o que eu tenho para dizer que não sabem da missa metade não sabem e sobre o fato sobre a agressão eu quero dizer que ele me agrediu porque eu sou mulher porque se fosse um diretor ele não tinha feito isso ele me agrediu porque ele viu fragilidade na pessoa que ele escolheu agredir ele me agrediu porque ele decidiu fazer isso porque sabia que era mais forte ele me atacou pelas costas ele me agrediu porque isso é dele ele me aplicou um golpe que chamam que é de voadeira as minhas colegas as minhas colegas me contaram isso eu estava a 30 centímetros de um muro virada de costas eu estava tentando tirar o meu sapato de salto porque eu tinha realmente a intenção de subir a escada e tirar a faixa eu estava tirando o meu sapato quando eu fui lançada arremessada contra o muro eu nem vi de que jeito e o agressor eu só vi depois que eu me levantei do chão que as minhas colegas me ajudaram a levantar eu só vi o rosto dele depois que eu me levantei do chão foi por isso que ele me agrediu não foi por nenhuma outra razão e eu gostaria também de de pedir para quem pode que são vocês eu acho que deve começar por aqui segurança nas nossas escolas nós não temos nós estamos expostos lá sujeitos a todo tipo de violência os acontecimentos que a gente tem visto na mídia deixem isso muito claro precisa ser pensado precisa ser pensado propostas para políticas públicas que defendam a gente o educador dentro da escola eu não estou falando do diretor eu estou falando de quem está na escola é do professor é do aluno entendeu é do servidor que está lá que não tem segurança eu gostaria de pedir alguém que olhe por isso e queria falar também disseram que o meu filho estava ameaçando o rapaz nas redes sociais ele postou um texto lá onde ele disse que eu quero que a justiça eu espero que a justiça de Deus seja feita espero em Deus é porque se se não for a justiça dele se não for ele é cancelar como é que é vai ter cancelamento se for justiça se for feita por outras pessoas seria CPF cancelado isso não é uma ameaça porque quem espera a justiça de Deus sabe que Deus é justo sabe que Deus é justo porque se a gente for esperar porque realmente muita gente está revoltada muita gente está revoltada a gente sabe disso mas ele não fez ameaça porque eu criei um filho de bem entendeu a minha família é uma família de bem não tem bandido na minha família não tem agressor na minha família o meu filho não faz isso eu queria justificar isso e queria dizer também que dois dias depois do acontecido uma pessoa que se denominou Frederico entrou em contato com o meu filho e é ligado ao Paulo parente do rapaz ele esteve na quinta-feira dia 14 ele esteve na instituição querendo falar falar com funcionários abordou pais vizinhos para poder saber do ocorrido queria falar comigo ficou perguntando na vizinhança se eu estava lá depois ele ligou para o meu filho na sexta-feira dia 15 e falando para ele cuidar de mim porque agora todo mundo sabe onde ele trabalha onde eu trabalho e para ele parar de perder tempo nas redes sociais e cuidar de mim que era o melhor que ele tinha a fazer além de tudo que eu estou vivenciando além de dessa agressão além de estar com a cara desse jeito trabalhando desse jeito de ter ficado com a cara deformada o meu filho ainda recebeu ameaça e eu tenho que conviver com isso a minha família exposta dessa maneira eu preciso que alguém faça alguma coisa alguém precisa fazer alguma coisa eu estou muito angustiada eu não sou isso eu quero só para finalizar dizer o seguinte que a violência de gênero essa que nós sofremos cotidianamente por sermos mulheres é uma violência que tem que cessar por isso o Conselho Estadual da Mulher nós exigimos que o Estado que exista políticas públicas eficientes para que nós podemos fazer a valorização e o enfrentamento da violência contra as mulheres acreditamos que nós precisamos atuar em três frentes principais uma é a da repressão a todo e qualquer ato de violência contra as mulheres nós precisamos de mais acesso à justiça nós temos poucas varas por exemplo de violência doméstica e familiar nós precisamos de uma política municipal estadual e federal eficiente na atenção às mulheres em situação de violência com casa-abrigo hoje nós só temos uma casa-abrigo em Goiás que é o SEVAM que é uma ONG não é o poder público que se responsabiliza que tem que viver com pires na mão para poder abrigar 70, 80, 100 mulheres todos os dias de todo o Estado de Goiás e do Brasil nós temos que ter uma política de geração de emprego e renda de empregabilidade de acesso à saúde à assistência médica à defensoria para que as mulheres tenham lugares para serem atendidas terem uma atenção psicológica jurídica e social e nós precisamos de uma política de educação educação que passa pela escola por isso é importante discutir relação entre homens e mulheres na escola lei Maria da Penha uma educação não sexista não machista para que nós possamos superar isso precisamos fazer a reeducação dos adultos para que compreenda que respeitar as mulheres é um direito de todas as mulheres e todos os homens porque uma sociedade harmoniosa e fraterna exige respeito por isso eu quero parabenizar o Policarpo nós vamos fazer aqui em maio em parceria com a Câmara o Conselho Estadual da Mulher uma campanha o lançamento de uma campanha contra o assédio e a violência contra a mulher porque nós precisamos educar as novas e a geração adulta para se comprometer com o fim da violência e a valorização das mulheres muito obrigada Ana Rita gostaria que você permanecesse na tribuna existem vereadores inscritos aqui de antemão quero dizer que o Conselho tem o nosso apoio existe uma campanha aqui na Câmara Municipal criada pelo ex-presidente André Azeredo aqui não vai ter psiu hoje inclusive conversava com ele ao início da sessão porque nós precisamos avançar bastante nesse sentido e a Câmara Municipal com certeza ela será combativa nesse ponto agora não posso deixar aqui de citar aqui porque ouvi aí algumas manifestações obviamente das galerias mas o que é dito e o que é verdade tem que ser falado o vereador Paulo Magalhães foi o primeiro a comunicar à Câmara Municipal do ocorrido ele demitiu o funcionário ele indicou todos os endereços e contatos do funcionário à polícia e à justiça que são os responsáveis pela punição desse agressor e a pedido tanto dele quanto também de alguns vereadores aqui foi aberto um procedimento administrativo disciplinar desse funcionário Ana Rita naquele dia não tive a oportunidade de dizer isso para que ele não possa ser apenas exonerado mas que obviamente finalizado esse processo administrativo disciplinar até uma orientação que eu tive de alguns vereadores aqui não vou citá-los mas se quiser se pronunciar sobre isso que o faça que possa ir na ficha dessa pessoa para que toda vez que ele for procurar emprego público isso esteja na ficha dele que ele foi um agressor de uma mulher e que ele cometeu um crime bárbaro então essas providências quero falar aqui de público foram pedidas pelo próprio vereador Paulo Magalhães que poucos minutos depois da agressão ele foi o responsável por me enviar a denúncia não fiquei sabendo da denúncia desse ocorrido por ninguém mais do que o próprio vereador Paulo Magalhães então seria uma injustiça culpá-lo pelo ocorrido de um funcionário que o próprio mesmo decidiu demití-lo com a palavra o vereador Rogério Cruz e peça Ana Rita que você continue na tribuna e quero lhe agradecer por ter aceitado o convite da Câmara Municipal para que isso comece aqui e tome corpo que a gente consiga tentar aí minimizar ao máximo essas questões que ocorrem com as mulheres no dia a dia aqui em Goiânia obrigado ao Rogério Cruz obrigado senhor presidente gostaria de cumprimentar a professora Ana Rita fomos colegas juntos por um bom tempo na secretaria e na gestão de pessoas e a professora Ana Rita na secretaria de políticas de promoção e igualdade racial que fez um trabalho brilhante e quero parabenizar porque esse trabalho permanece até hoje graças ao sustento que lá a professora deixou naquela secretaria temos pessoas que hoje trabalham e que até hoje encontramos que elogiam o vosso trabalho eu sou suspeito em falar do vosso trabalho estivemos muito tempo juntos ali e dizer professora Ana Rita que as suas palavras foram bem colocadas inclusive durante essa semana passada nós podemos acompanhar em Brasília na Câmara Federal uma grande discussão no que diz respeito ao assédio de todos os sentidos em todos os sentidos e graças a Deus está sendo votado acredito que essa semana será a última votação para que seja realmente as pessoas os homens que fazem esse tipo de assédio sejam realmente anulados de qualquer área de trabalho eu sou muito a favor inclusive nós aqui nessa casa trabalhamos juntamente com o ex-presidente dessa casa o ano passado ele deixou um projeto importantíssimo nessa casa e nós acompanhamos de perto esse trabalho inclusive parabenizamos na altura e parabenizamos hoje porque é um trabalho que se estende ele não parou ele saiu da presidência mas o trabalho permanece na presidência atual e com certeza permanecerá para sempre nessa casa hoje nós temos cinco vereadoras mulheres nessa casa além das vereadoras nós temos assessorias nós temos servidoras nesta casa e as mulheres devem ser respeitadas sim em todos os sentidos então quero parabenizar a senhora professora Ana Rita por esse belíssimo trabalho e a todas as mulheres que estão aqui parabéns vereador Felizber Tavares e seguida Mils Pereira dona Rita eu quero solidarizar com a professora e dizer professora a senhora relatou que é muito sério eu acho que a senhora está bem assistida eu confio no trabalho que a Dolly vem fazendo conheço o trabalho da Dolly e da Ana Rita e das entidades ali está a professora Silvana a doutora Silvana a doutora Silvana que também é advogada e pode assisti-la muito bem e o que a senhora disse aí é outro crime que está ocorrendo o crime de ameaça o crime de tentar calar a testemunha é outro crime sem prejuízo aquele lá e dizer para todas vocês mulheres que nesse momento eu acabo de receber uma denúncia aqui no hospital maternidade dona Iris as mulheres estão sendo coagidas inclusive tem o nome de uma aqui Taline Ferreira dos Santos perdeu o bebê o quarto dela está pronto e ela está sendo coagida a ficar lá porque disse que ela pode dar alguma entrevista então numa unidade mantida pela Universidade Federal nesse momento acabo de receber essa denúncia que pode concluir ao conhecimento de todos e todas e eu saindo daqui quero sair para deslocar até lá faço o convite para checar isso porque um dia eu recebi que estava acontecendo no hospital de urgência quando cheguei lá a coisa estava muito mais feia do que o denunciado então as mulheres merecem todos os cidadãos merecem ter respeito não a violência não ao assédio eu acho que é uma obrigação e uma responsabilidade de todos nós enquanto esse cidadão aí não precisa ter medo dele não porque ele atingiu o senhor pelas costas ele é um covarde como covarde ele não vai ameaçar ninguém não só pode ficar não fica sossegada mas fique atento nós estamos juntos com a senhora aí vereador Emílson Pereira em seguida Lé Cleber eu cumprimento e parabenizo a Ana Rita pelo trabalho que tem feito junto ao Conem e por essa cidade afora eu tive a oportunidade por várias vezes de acompanhá-la Ana Rita e vejo da sua luta e vejo o seu trabalho em prol das mulheres da sociedade desse município e gostaria de dizer a professora diretora da escola que independente das versões que foram colocadas essa casa é unanimemente está unanimemente junto da senhora nós abominamos toda forma de violência contra as mulheres contra qualquer ser prova disso Ana Rita me dirijo a você novamente é que vários projetos aqui foram apresentados projeto do ex-presidente da casa André Azeredo PSIL projeto da vereadora Leia Clébia e o último na semana passada um projeto do vereador que ora lhe fala vereador Emílson Pereira pode concluir vereador que impede que todos os condenados da lei Maria da Penha não possam ingressar no serviço público esse projeto foi apresentado foi votado e aprovado na primeira votação e vem agora e eu contei aqui com o apoio de todos os vereadores agora eu não poderia também me encalar de deixar aqui para vocês todos um testemunho o testemunho de que naquele dia eu estava presente junto com Romário Policar presidente dessa casa quando o vereador Paulo Magalhães se manifestou pode concluir vereador se manifestou para exoneração imediata desse servidor que também na minha opinião é um covarde porque quem bate mulher é covarde então seja feita aí eu não poderia deixar de fazer essa de ter essa fala porque nós buscamos aqui por justiça e essa justiça seja do a quem doer mas a quem doer mas também tem que ser feita essa justiça contra a não participação do vereador Paulo Magalhães nela obrigado vereadora Leia Kleber eu quero dizer a Ana Rita que sobe a essa tribuna com muita competência e hoje em defesa de uma grande mulher chamada Kelly Magno e dizer a a nossa diretora que a comissão de educação dessa casa está do seu lado não só as vereadoras e vereadores mas o que depender da nossa comissão em defesa nós estaremos sempre estando do lado de vocês e para poder resolver essa falta de segurança nós estaremos em uma audiência pública onde eu quero convidar todos e todas para estar presente o tema dessa audiência pública é segurança nas escolas visto que é uma grande necessidade para um debate uma discussão para que possamos juntos construir o melhor caminho para que a gente possa acabar com essa falta de segurança nas instituições viu leva nosso abraço a nossa consideração e também o nosso apoio muito obrigada doutora Cristina uma história triste de se viver é uma história boa de se contar essa frase é de Ariano Soassuna eu tenho certeza Magila que a sua história em breve será contada como uma história que dignifica as mulheres e que faz justiça pelas mulheres eu tenho convicção disso eu já fui vítima de violência eu carrego 85% do corpo com cicatrizes eu sei a dor e a dificuldade a incompreensão por que comigo por que agressão por que dessa forma e nós desde o primeiro momento que eu recebi a ligação da vereadora Leia Kleber nós mulheres dessa casa estamos ao seu lado incondicionalmente estamos ao seu lado inclusive pedindo ao prefeito e nós vamos formalizar isso que conceda uma licença por interesse particular para que você possa ter equilíbrio ter sensatez ter tranquilidade para tocar esse projeto esse processo aliás que é um processo de justiça nós não queremos vingança nós queremos justiça eu sou a décima filha de 14 vários dos meus irmãos tinham esse desejo de vingança de justiça pelas próprias mãos mas não é esse o caminho meu agressor foi exemplarmente condenado a 21 anos de cadeia um dos poucos crimes condenados nesse país de violência contra a mulher com vítima viva portanto não esmoreça encontre nessa casa amparo apoio através de todas as comissões da comissão em direitos humanos nós estamos prontas para acolher a sua denúncia para te amparar e o que nós queremos essencialmente é justiça é assim que a gente vai controlar a violência é condenando quem te te agredir vereador André Zeredo presidente agradecer a oportunidade saudar saudar a Ana Rita fomos colegas na secretaria eu em uma pasta e ela em outra parabéns pelo trabalho lá desenvolvido pela luta que a abraça neste momento Ana Rita parabenizar parabenizar não saudar a professora Keila Majla mas também parabenizá-la pela ousadia e pela coragem conte conosco professora conte com as mulheres e conte com os homens desta casa tive a alegria de ser presidente por dois anos um dos primeiros atos nesta presidência acompanhado pelos membros da antiga mesa diretora foi instituir a campanha não vai ter psio em defesa e valorização das mulheres trabalho e trabalharei incansavelmente em defesa dessa causa não descansarei até que a mulher pare de ser apenas estatística em índices oficiais de violência nós temos que modificar essa realidade e quero parabenizá-lo presidente por ter dado sequência por dar sequência à campanha não vai ter psio por nos permitir que coordene essa ação na casa para que nós possamos envolver outras entidades e possamos ampliar o trabalho levando o amparo o apoio a conscientização a todas as mulheres mas em especial que sempre foi o nosso foco aos homens e aos meninos para que a prática se mude e a professora Keila Majla concluindo presidente pode concluir vereador fez uma solicitação que nós busquemos mais reforço e segurança nas escolas no dia lamentável em que ela foi injustamente covardemente agredida eu apresentei esta casa da protocolar dia 14 de março um ofício endereçado ao presidente ao prefeito melhor e ao presidente da guarda para que eles ampliem a presença de guardas civis metropolitanos em todas as nossas escolas e no CMEIS porque infelizmente na data em que ela foi agredida covardemente também tivemos aquele atentado em Suzano são ações eventos que nos chocam e nós temos que buscar sempre gerar qualidade e segurança a todos que frequentam essas unidades contem professora Marjola com todos nós conte com vereador Andréa Zeredo que estaremos sempre juntos em defesa e valorização dos direitos das mulheres vereadora Priscila TJ Obrigada presidente eu quero cumprimentar Ana Rita eu estou com um folder do CONEM e eu acredito que no próximo folder elaborado nós teremos a alegria de ter aqui onde procurar ajuda o endereço da Câmara Municipal de Goiânia o nosso presidente está instalando a ouvidoria da mulher que é projeto da doutora Cristina e luta das vereadoras também porque essa casa aqui é lugar de acolhida para a população e principalmente para as mulheres e te dizer professora que as suas lágrimas não são de vergonha as suas lágrimas são um exemplo para as muitas mulheres que estão em casa que sofreram agressão que estão passando por isso e eu tenho certeza que esse momento de dor de sofrimento não é mais a dor física mas a dor que está no seu coração e na sua família é uma semente que está sendo lançada para que a população do Brasil de Goiânia colha e as mulheres tem uma vida mais digna eu tenho certeza que esse é um caminho importante por isso eu te agradeço pela coragem de compartilhar o seu sofrimento aqui nós temos lutado para a vítima não ser culpada para a vítima ter acesso a dignidade a atenção para a prevenção para que não tenha vítima e é importante lembrar que a senhora também deixou claro o papel do professor quanto o educador tem sofrido na rede municipal não foi só a violência contra uma mulher foi a violência contra um profissional que está sofrendo a dificuldade que protege criança a senhora estava trabalhando foi uma mulher que levantou cedo para ir trabalhar e que voltou para casa com o histórico de uma violência e assim nós estamos recorridamente vendo professores e diretores então é uma luta ampla a senhora não está sozinha eu quero te convidar para fazer parte de um grupo que eu acredito que a Ana está participando na Secretaria Estadual de Desenvolvimento de estruturação de uma rede de atenção à mulher a senhora poder já vou concluir presidente contar com a sua história após pós-agressão também porque é uma luta percorrendo as unidades e eu tenho certeza que junto ao SEVAM e as unidades nós vamos ter um resultado positivo obrigada as suas lágrimas também são nossas nunca aceite culpar culpar sua família culpar você hoje eu cheguei aqui já e já perguntar se eu estou de TPM porque eu andei também brigando aqui divergindo não, não estou não eu estou trabalhando estou defendendo o que eu acredito aqui tem muita mulher encrenqueira também polêmica e a gente vai ser pode pejorar o tanto que for nós estamos trabalhando assim como os homens também aqui tem homem que briga todo dia tenho certeza que nunca ninguém perguntou para ele se ele está mal amado mas para muita mulher aqui já perguntou mas nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho quero só dizer aqui a vereadora Priscila que vocês aqui as mulheres dessa casa as vereadoras dessa casa vocês não são caçadoras de confusão não, muito pelo contrário são profissionais valorosos e que muito orgulha essa legislatura inclusive hoje quando reunimos ali na CCJ fiquei surpreso porque eu nunca tinha reparado a presidência da CCJ da principal comissão dessa casa é de uma mulher e a maioria dos membros da CCJ são mulheres então a principal comissão dessa casa hoje é dirigida por mulheres e isso honra muito essa câmara municipal vereadora Sabrina já peço inclusive presidente que envia a vereadora Priscila que a gente vai ter o coro máximo lá da CCJ do com mulheres Ana Rita eu quero mais uma vez parabenizá-la pelo trabalho agradecer por vir aqui na casa nós já temos travado um debate uma discussão de enfrentamento à violência contra a mulher você falou do CEVAM a gente tem discutido muito o CEVAM e eu peço mais uma vez aqui presidente que envie ao prefeito Goiânia os vereadores da base que estão aqui que estão tão solidários à causa das mulheres que nos ajude a liberar o pecúlio que está lá que vai dar um alívio um auxílio para o CEVAM fazer a parceria porque viver só de palavra presidente ninguém vive não uma instituição como essa precisa de ação precisa de financiamento e é essa a nossa busca que a gente pede que o prefeito de Goiânia nos ajude e peça que os vereadores aqui também levem essa demanda e professora Keila não estou enxergando Magila exatamente sororidade para a senhora conte comigo vamos em busca vamos nos unir em busca do bem comum que é o combate à violência contra a mulher tenho dito isso aqui na casa que as mulheres são violentadas diariamente mas nós como representantes aqui no parlamento temos a obrigação ainda maior de observar a violência institucional que as mulheres sofrem diariamente conte conosco conte com o nosso mandato conte com essas mulheres aqui da casa vamos em busca sim da vamos em busca da penalização desse agressor vamos em busca para que a senhora não seja aí não seja atacada como a senhora colocou aqui conte conosco na sua defesa sinta em nós essa proteção que a senhora veio buscar aqui e veio buscar corretamente essa é a nossa função esse é o nosso papel a senhora não tem que justificar porque foi agredida uma agressão não existe qualquer justificativa para um homem ir para cima de uma mulher você poderia estar com uma arma você poderia estar com um estilete você poderia estar com nada nada justifica então a senhora não precisa se preocupar com isso independente de versões a versão é única uma mulher foi atacada pode concluir vereador quando uma mulher é atacada todas nós somos atacadas conte conosco vereador Zander Fábio bom primeiro cumprimentar Ana Rita professora Marja eu eu sempre digo aqui Ana Rita e professora que eu vivi essa violência dentro da minha casa meu pai morreu eu tinha nove anos de idade e quando meu pai morreu Leia eu já não o tinha mais a lembrança que eu tenho do meu pai é minha mãe segurando uma faca com o braço todo ensanguentado no chão e nós criança tentando tirar o meu pai de cima da minha mãe e todo mundo apanhando depois então eu 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 sou às vezes muito criticado porque eu brinco muito e eu falava aqui que a CCJ não tem só quatro mulheres ela tem quatro mulheres e meia porque eu tenho a alma feminina tem mesmo e defendo é e defendo que a gente não pode ter é um absurdo é um absurdo nos dias atuais e aí eu quero não tem procuração do Paulo Magalhães para fazer a defesa dele mas quero fazer a defesa do Paulo Magalhães nesse caso porque imediatamente após acontecer o caso o fato o Paulo nos comunicou no grupo de vereadores que nós temos tomou as decisões que tinham que ter sido tomadas a seu tempo porque é inadmissível que uma pessoa no exercício do seu trabalho já trabalhe eu 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 na escola e olha que meus meninos graças a Deus tem condições de estar em uma escola onde para você entrar eu esses dias fui buscar eu não tinha digital eu não entrei a minha mãe é professora professora aposentada do estado e da prefeitura eu sou professora eu sou geógrafo de formação e eu fico vendo as escolas a falta de segurança a falta de 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 condições de trabalho enquanto você expressa para concluir um minuto um minuto um minuto obrigado então a falta de condições que vocês têm para defender os nossos filhos os nossos filhos são muito mais muitos dos filhos que estão nas escolas são muito mais moldados por vocês pelos professores do que pela mãe e pelo pai porque passam boa parte do dia lá então eu quero me solidarizar é uma pena eu me sinto envergonhado como homem saber que existe esse tipo de prática e não só essa violência o assédio moral que existe hoje sobre as mulheres em pleno século XXI nós temos que estar aqui discutindo nós tínhamos que estar aqui professora Ana Rita discutindo é a condição em que a mulher hoje ocupa a CCJ tem quatro mulheres e três homens que é a comissão mais importante da casa nós tínhamos que estar discutindo é o salário é o piso é a data base dos professores que não está sendo paga o ministro do supremo que tem o teto que ganha lá 36 mil de salário um dia passou por um professor e o professor vereador dez segundos para concluir sem condições de trabalho então a única coisa que eu posso dizer e parabenizar o presidente também Romário Policar por ter tomado a decisão da exoneração desse rapaz o Paulo Magalhães também por ter feito isso e o que eu posso fazer é me colocar à disposição de todas vocês sargento Novantir obrigado presidente Ana Rita parabéns pela sua fala fiquei muitíssimo feliz a sua defesa que você fez por todas as mulheres e principalmente pela diretora Magila eu me sinto totalmente entristecido em saber que ainda existe homem que tem coragem de fazer uma covardia tão grande uma covardia contra uma mulher eu gostaria de saber como a diretora disse se fosse um diretor se fosse um homem se fosse um policial se esse vagabundo teria coragem de agredir ele tenho certeza que não e quero falar uma parte aqui presidente que eu não estou aqui com procuração para defender o vereador mas eu tenho certeza que o vereador se ele soubesse que ele tinha um assessor que seria capaz de agredir uma mulher não era assessor dele e de imediato ele exonerou esse assessor e se ele fosse autoridade competente esse assessor hoje estaria atrás da grade então nós temos que olhar bem isso aí para não deixar uma injustiça fazer que aconteça outra que o Paulo Magalhães pelo que eu conheço ele ele não admite de maneira nenhuma agressão a nenhum tipo de pessoa e principalmente a mulher muito obrigado presidente vereador carinho café bom dia professora mágila eu só quero eu já fui contemplado com todas as falas inadmissível que a gente nesses dias de hoje a gente vê essas violências e ainda bem que tem vocês para defender essas causas eu pensei muito em falar aqui porque eu tenho algumas divergências com o vereador Paulo Magalhães mas no ponto de vista político mas eu não posso deixar de ressaltar aqui a atitude que ele teve no primeiro momento de exonerar esse servidor a gente não combate violência com violência eu vi um cidadão aqui na galeria chamando ele de vagabundo eu não posso aceitar isso eu conheço esse vereador há 40 anos todos nós somos falhos e essa falha é inadmissível um assessor agredir poderia ser um assessor meu eu acho que eu teria tido a mesma postura que ele não é pelas minhas divergências que eu tenho com o vereador Paulo Magalhães que eu não posso aqui me opinar eu acho que devemos punir sim a justiça vai punir vocês podem contar professora com todos nós aqui é inadmissível esse tipo de agressão mas eu não acho justo chamar um vereador que tem 40 anos de vida pública de vagabundo muito obrigado responsabilidade da polícia não é responsabilidade do vereador vereador Tchãozinho Porto Obrigado presidente Romário Policarpo Ana Rita prestei atenção nas suas palavras e realmente o que fazem com as mulheres ainda é surpreendente e eu não sei se é parabenizar ou juntar forças ou um apoiar o outro pela coragem pela determinação que eu sei que deve ser muito difícil cada demanda cada situação que você enfrenta e com sabedoria de poder mostrar isso para todos nós não só o vereador mas para toda a população Nádia eu conversei conversei com você naquela sessão que teve aqui nessa casa imediatamente eu assustei com a imagem com a foto é muito chocante e eu acho que Deus você não esperava que você tinha tanta força a vir aqui como você falar com a cara machucada com a tanta pressão psicológica que você está vivendo com a sua família vivendo eu acho que só Deus mesmo para te dar essa coragem só Deus mesmo para amparar a sua família que eu sei que não deve ser fácil para no seu dia a dia deve ter mudado sua vida é uma loucura essa situação é uma ação de covarde o que a pessoa fez de agredir uma pessoa um ser humano pelas costas e principalmente uma mulher realmente de chocar e eu quero aqui falar das palavras também do vereador Carlinha em relação ao vereador Paulo eu acho que o papel dele de ter mandado o servidor embora eu acho que e ter dado os dados dele todinho para a polícia como ele falou aqui é um ato que ele realmente foi contra a total atitude do assessor dele mas aqui eu estou à disposição professor quando eu falei para a senhora na quinta-feira o que precisar de mim do vereador de chãozinho em Porto pode contar e eu acredito aqui 10 segundos presidente e assim não só dessas mulheres guerreiras que nós temos aqui vereadoras mas também com os homens que somos contra qualquer atitude relacionada contra a mulher conte com meu apoio você também Anaíta estou à disposição obrigado presidente vereador Anderson Salles bom dia presidente Romário Policar bom dia novos vereadores e bom dia minha amiga Ana Rita prazer em revê-la a professora diretora Kelly Magila também a Glorinha do CEVAM Glorinha eu tenho um orgulho imenso fui conselheiro até lá e da certidão pra mim ser conselheiro até lá o presidente foi do CEVAM centro de valorização da mulher a qual eu acompanhei desde 2006 do Carim Café até 2009 onde cerrou meu ciclo no conselheiro até lá e essa questão que aconteceu fato lamentável repudiante uma agressão contra uma mulher em todas as esferas ela não é aceitável a gente tem que combater mesmo isso é um absurdo e dizer que em relação ao vereador Paulo Magalhães eu faço a defesa do poder quando falo de um vereador é o poder legislativo representado por um vereador eleito que está como vereador não é permanente porém quando você monta uma equipe diretor peça até perdão em nome do poder legislativo você não sabe que está ali colocando uma pessoa que pode estar num momento despreparado para fazer uma agressão como essa então culpar o vereador de forma até meio que injusta porque já tomou os procedimentos que da exoneração foi feita pelo poder legislativo procedimento administrativo disciplinar para reverter uma exoneração em bem ao serviço público tem coisa que nós possamos fazer agora cabe também a justiça tanto do poder judiciário a polícia poder fazer a parte delas porque aqui já foi tomada as providências e eu vou finalizar minha fala dando um apoio integral sou filho de uma mãe que foi abandonada pelo pai vítima de agressão física também então sei muito bem o que é que as mulheres passam não conselho a gente lidar muito com essa situação está aqui a Glorinha que sabe muitas mães passam por isso nesse exato momento se brincar tem uma mulher passando pela situação semelhante infelizmente triste falar isso mas é fato e finalizar dizendo assim que Deus nos defenda dos amigos que dos inimigos me defendo eu isso aqui foi o Jean Herutti que disse para finalizar um minuto só pode concluir ele disse isso porque a gente quando contrata um assessor a gente contrata um amigo uma pessoa capacitada e a gente não conhece o ser humano quem vê cara não vê coração e eu acho que o vereador Paulo Magalhães fez uma atitude que eu acho que eu também faria de imediato exonerar como disse o vereador Zander o grupo nosso de vereadores quando aconteceu o Paulo Magalhães já falou já de imediato a exoneração que isso é inaceitável por parte dele obrigado presidente quero aqui aproveitar aqui Ana Rita e dizer primeiro em relação a questão da segurança nas escolas isso é uma culpa da própria prefeitura de Goiânia prefeitura de Goiânia há 10 anos atrás existia um efetivo de quase 2.600 guardas civis quem é professor da rede de educação sabe bem que há 10 anos atrás a segurança nas escolas era melhor do que é hoje hoje aumentou o número de escolas aumentou o número desse mês e o efetivo da guarda diminuiu mais do que a metade hoje menos de 1.100 guardas atuam na capital da nossa cidade em relação a denúncia aqui muito grave hoje apresentada aqui por você pela diretora aqui eu quero deixar aqui que a Câmara Municipal através dos 35 vereadores fará um documento junto do conselho que será um parceiro muito importante aqui da Câmara Municipal ao comando da guarda civil metropolitana para que a patrulha Maria da Penha que tem o dever de acompanhar mulheres vítimas de agressão passe a fazer o acompanhamento e a segurança da senhora e da sua família e que esse denunciado seja essa pessoa que fez essa ofensa a senhora seja descoberto quem foi e não tenha dúvidas que a senhora contará sim com a segurança da guarda civil metropolitana através aqui do conselho e dos vereadores uma última questão de ordem ao vereador Rogério Cruz em seguida as considerações finais da senhora Ana Rita obrigado presidente apenas presidente gostaria de me dirigir ao professor Antônio que está ali com todo respeito além de ser um professor um cidadão que eu respeito muito mas dizer ao professor Antônio para quando se dirigir a esta casa se dirigir com cuidado nas palavras porque as palavras também agridem presidente agressão por palavras também não deixa de ser uma agressão não podemos esquecer que houve o fato aqui na nossa casa se não me falem a memória em 2014 esta casa foi invadida pelos professores com todo o direito não sou nada contra não tenho nada contra manifestações mas com palavras que agridem não deixa de ser agressão e na altura nós tínhamos mulheres nessa casa aqui e as mulheres também não foram respeitadas com palavras então quando o senhor Antônio professor Antônio desculpa chega nesta casa e dirige palavras de agressão a estes vereadores que aqui estão então é importante salientar que as palavras do senhor professor também agridem são agressão só isso que eu queria deixar obrigado presidente vereadora senhora Ana Rita por favor senhor presidente eu quero em nome do conselho estadual da mulher agradecer ao senhor agradecer a câmara municipal por nos dar essa oportunidade de fazer aqui um ato simbólico de apoio a professora mágila professora uma mulher agredida no seu horário de trabalho também estamos aqui repudiando toda e qualquer forma de violência contra as mulheres então eu agradeço a oportunidade e nós lamentamos que infelizmente esse fato a gente esteja aqui na câmara para um ato simbólico repudiando e apoiando uma situação que muito nos nos agride também não é então eu quero mais uma vez dizer a professora mágila que nós estamos solidárias a senhora não é não só como professora não é mas como mulher como cidadã não é ninguém nenhuma pessoa pode sofrer violência então que a senhora conte conosco não é nós acreditamos que a justiça será feita conte conosco para acompanhar a senhora em todos os atos que forem necessários em todos os lugares que forem necessários para que a senhora tenha justiça no seu caso dizer que eu sei que é muito difícil para a senhora estar aqui hoje porque a carga emocional e física não é a partir da violência que a senhora sofreu é muito grande então a senhora nos inspira a continuar na luta porque a força que a senhora está nos transmitindo aqui hoje é uma força que vai nos impulsionar a vencer esse problema e a senhora será símbolo dessa luta eu tenho certeza que a agressão que a senhora sofreu ela servirá como um instrumento para que a sociedade possa repudiar e criar mecanismos para coibir e superar todas as violências contra as mulheres muito obrigada presidente reaberta a sessão questão de ordem vereador cabo seno obrigado senhor presidente senhor presidente só solicitar a mesa estou devolvendo o pedido de vistas do projeto 217 barra 2018 e já pedi a diretoria legislativa para que entre na pauta amanhã muito obrigado senhor presidente não havendo mais coro suficiente declaro encerrada a sessão e convoco outra para amanhã no horário regimental o senhor obrigado e o senhor